Boa noite a todos e a todas. E, Gustavo, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui com a gente no nosso segundo curso de proteção de privacidade de dados da BPI. Para a BPI é uma honra te receber. E, ao invés de te apresentar, eu vou pedir para que você mesmo se apresente, dizendo um pouquinho sobre você para a turma. E fique à vontade. Muito bem. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite a todos. A alegria estar nesse curso, em uma casa tão prestigiada. Bom, eu sou o Gustavo. Eu tenho quatro filhos, então posso brincar com vocês nessa conversa que eu estava tendo. Meu maior vai fazer sete também. Você ganhou de mim. A Tamara também tem um de quase um. Então, a gente vai fazendo aí, Tamara. Ganhou de mim aí na disputa. Não os deixo. Hoje eu estou fora de casa, mas, claro, na pandemia, em regra, eu dou aula em casa. Hoje de manhã mesmo, eu dou aula em casa. E eu não os deixo ouvir, em regra. Muito porque eu não quero criar monstros. Brincadeira. Muito bom. Mas, bom, então eu sou o Gustavo. Uma alegria estar com vocês aqui. Eu preparei um encontro especial aqui. Afinal, estamos chegando perto do fim do curso. E é um tema que eu, claro, que eu tenho um alto fascínio. Não à toa, então, fui convidado para conversar. Que é sobre concorrência. Então, relações aqui concorrenciais. E, especificamente, relações concorrenciais que dialogam com dados, com privacidade. Que a gente vai fazer essa jornada aí ao longo dessa nossa... Nossas duas horas aqui de encontro. Eu ouvi o Pedro falando que ele tem um salvo conduto aí de mais de meia hora. Olha que eu vou ficar animado aqui. Se eu viar, eu vou deixar aqui o pessoal até mais tarde. Mas, brincadeiras à parte, eu preparei um encontro aqui para que a gente tivesse, dentro do tempo para o lamentar, uma boa reflexão. sabendo que, no fundo, eu vejo só o Pedro e o Renato aqui, mas fique à vontade para ligar a câmera. Ligar. Estou vendo agora outras pessoas. O pessoal não está descendo. Estão dando boa noite aqui, especialmente as pessoas com câmera aqui, mas também os demais. Fique à vontade o tempo todo para me interromper, perguntar. Enfim, a gente... Quanto mais interação, melhor. Esse é um dos maiores estímulos aqui para a gente ter um bom encontro. Então, enfim, não vou ficar aqui fazendo proclamações de currículo, mas, basicamente, essa é a minha vida de empresarial, relações com o dia da concorrência e com as suas imbricações com diversas outras áreas, incluindo PI também. E aí, enfim, tenho mestrado doutorado na UERJ e outras coisas afins que não vale a pena aqui jogar confetes em vão. Então, vamos ao que interessa. Eu preparei aqui uma apresentação tentando, ao máximo, cumprir aqui a formalidade de um slide bonito, só que o meu slide bonito ficou confuso aqui frente aos demais slides, então fiz questão de usar pelo menos uma vez aqui a capa da BPI e depois usar algo mais... algo invertido aqui, preto e branco. Até uma homenagem, é claro, o nosso glorioso Botafogo, um time tão importante no imaginário de todos nós e espero que vocês se animem com isso também. Então, brincadeiras à parte, eu tenho aqui um plano de aula, um ambiente de reflexão que vai embarcar. Primeiro, fazer uma contextualização sobre o tema mais quente do dia da concorrência, que se dialoga, e claro, que vocês mais sabem melhor do que eu, com dados em geral e privacidade também em particular, afinal, é um fruto do nosso dia a dia, que são as plataformas digitais de toda sorte. Depois, eu já falo do dia da concorrência, se eu posso aqui, quase como uma grande, um grande overview, mas tocando aqui nos principais pontos que me interessam de enforcement concorrencial, de aplicação do dia da concorrência. E aí, na parte conclusiva aqui do nosso encontro, eu vou querer apontar para vocês já como que as autoridades concorrenciais e a autoridade de produção de dados têm dialogado. Ontem e hoje, na verdade, foi um off ontem, hoje oficialmente, o Cade divulgou, por exemplo, um estudo bastante relevante sobre benchmarking de dados ao redor do mundo, como que as autoridades ao redor do mundo lidam com dados e como que as autoridades concorrenciais ao redor do mundo têm várias legislações relevantes, nos Estados Unidos, União Europeia, que tem a Comissão Europeia de Concorrência, a Coreia, enfim, vários países têm lidado com essa nova realidade, a gente pode chamar de nova assim, ou pelo menos cada vez mais relevante, até mesmo para ensejar modificações da legislação ou da regulação concorrencial também. Então, eu falo rápido, eu ocupo espaço, eu brinco que quando a gente era criança e via televisão, coisa que ninguém faz mais hoje também, a gente lembra que televisão ao vivo você não pode deixar espaço vazio, não pode deixar silêncio, senão a pessoa acha que é uma coisa errada, então eu vou ocupar o espaço, mas por favor, não hesite em interromper a qualquer momento, falo novamente para vocês. Senhores, plataforma de dois lados, acho um tema que todo mundo conhece, excelente, não quero ensinar o quadro a rezar a missa aqui, mas, claro, tem um ponto importantíssimo que eu quero destacar, que é a retroalimentação que existe em uma plataforma digital, qualquer uma, você pode pensar, se hoje de manhã no meu escritório enviei uma correspondência para um outro escritório e eu usei o log para mandar e aí eu não sei quem é o motoboy, eu não tenho relação com ele, não tenho mais aquele telefone que eu tinha do motoboy especial que me transportava pela cidade, pelo menos transportava meus documentos pela cidade, eu tenho também uma dinâmica de retroalimentação positiva, se vocês lembram para mandar suas aulas de biologia e tal, então, afinal, uma dinâmica que reforça posições, reforça lideranças, então, quando eu falo para os meus alunos, eu também dou aula na graduação no IBMEC, dentre elas, na matéria de lei da concorrência, e quando eu falo para os meus alunos de graduação, eu falo, olha, se você tiver uma hora da manhã no hospital, você foi para o hospital, uma hora da manhã, acabou a sua consulta, acabou a sua emergência, você quer ir para casa, o que você fará? E aí, as pessoas, basicamente, rindo da minha cara, naquele momento de deboche coletivo, eu falo, professor, não é óbvio, eu vou pegar um Uber, não tem muito, não existe nem o que pensar, eu vou apertar no meu aplicativo, no meu celular, já sei até onde fica ali posicionado, já vou pedir, pronto, não tem muito mistério, já sei que horário que eu vou chegar em casa, e é isso. então, quando a gente pensa nessas mudanças comportamentais, eu poderia dar o mesmo exemplo do iFood, para você com alimentação, e outras tantas plataformas que a gente usa, na prática, a gente sabe que existe essa dinâmica de reforço, de retroalimentação, de então, fortalecimento do líder, e isso é um aspecto concorrencial que eu não quero que a gente tenha em mente, porque mais do que falar, o que vocês já conhecem bem, que é, poxa, as plataformas, elas captam nossos dados, elas conhecem a nossa geolocalização, elas observam o nosso, desde o comportamento de mapa de calor num site, ou no aplicativo, até mesmo, quando eu me desloco, quanto tempo eu uso, quanto tempo eu estou logado, etc., mas também, há esse aspecto concorrencial direto, imediato, que é, quando, mesmo que eu eventualmente tenha no meu celular, que eu tenha na minha escolha de vida outras opções, eu dificilmente, no dia de hoje, faço como a minha mãe, lá, que quando ia pré-pandemia ao shopping ou a algum lugar, ia em várias lojas, pesquisava, comparava, e dificilmente tinha uma grande fidelidade, ela era muito mais aberta a trocas, hoje em dia, a gente é muito menos aberta a trocas, tudo bem? Mas que a gente tenha muita informação, a gente tende a reforçar os nossos gostos, inclusive sermos lovers, e aqui eu gosto muito de falar num público qualificado, que vários, com certeza, têm uma inclinação altíssima à PI, inclusive, de jeito marcário, porque um ponto que eu falo muito no âmbito do direito da concorrência é que, se existe uma barreira à entrada, algo que atrapalha a concorrência livre, ampla, de novos grandes no mercado é o fato de termos uma marca cada vez mais forte, então, quando a gente pensa diversos casos super interessantes de pensar, mais um aqui que todos devem conhecer, e aí que não é plataforma, mas só para ter o paralelo aqui sobre marcas, é o exemplo de preservativos, preservativos íntimos, enfim, é um produto de baixíssima sofisticação, de baixíssima, de grande homogeneidade, um produto parecido um com o outro, enfim, pelo menos é um produto base, mas as pessoas têm uma grande dificuldade de fazer trocas, de trocar de marca, por exemplo, isso já foi identificado em vários casos, inclusive, de fusões e aquisições, então, é uma indicação de que, poxa, se Pedro e eu aqui fizessem desmontar uma fábrica de preservativos, algo bastante simples, afinal, lá, que é um produto que todo mundo conhece, o método fabril aqui de preservativo não é nada de grandes sofisticações, poderíamos facilmente montar uma fabqueta no interior aqui de algum município, de algum estado do Brasil e fazermos isso, mas a gente sabe, quando a gente para para pensar aqui, o investimento em marketing com foco em branding, em fortalecimento de marca das líderes no mercado é o que torna bastante difícil o nosso ingresso no mercado efetivamente. Então, feita essa observação e destacando a questão da reta alimentação, eu queria dar uma ênfase um pouco diferente, queria apontar para você que não só existe o consumo de dados, a captura de dados, o agente econômico entra no mercado querendo captar dados e ficar cada vez mais parrudo, mas ele também, com isso, ele aumenta o seu market share e reforça a sua posição. Eu brinco, eu costumo brincar quando eu dou aula desse temático ou quando eu palesto para empreendedores, eu falo, se todos nós sabemos que o WhatsApp, o Instagram e o Facebook são do mesmo dono, fica que nós conscientemente não mudamos para uma outra plataforma. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, porque um dos cavalos de Troia pode ser, inclusive, a LGPD, a gente sabe, mas na prática muda porque a gente está amarrado à dinâmica de rede. Quanto mais tem demanda de um lado, quanto mais tem usuários de um lado, mais tem usuários. E quanto mais usuários tem, mais usuários do outro lado tem anunciantes, tem a intenção de uma dinâmica como, por exemplo, uma plataforma como um Instagram. Muito bem. Então, o cenário animador de uma plataforma é esse, inovação, maravilha, crescimento exponencial, startups, abrindo capital em Bolsa, etc. Mas, a gente sabe do aspecto aqui, que eu não vou ficar falando de novo, não vou ficar fazendo aqui chavões que vocês já conhecem sobre dados, mas é óbvio que tem aqui um elemento importante de novo, do ponto de vista concorrencial, que é, se eu não tenho uma elevada captura de dados e eu não tenho um ferramental para devidamente processá-los e extrair dali algo relevante do ponto de vista concorrencial, eu fico alijado no mercado. E aí, uma primeira provocação para a gente ter aqui de vista concorrência, quando a gente pensa, vamos já daqui a pouco a imagem do Google, mas, enfim, como é algo natural se falar do Google, a gente visualiza que, porque, será que a Renata poderia desenvolver um algoritmo melhor que o Google? Possivelmente, mas qual que seria então a grande, a grande, a grande dificuldade de colocar essa nova Ferrari que a Renata desenvolveu para entregar o melhor produto do que o Google entrega para a gente, que é uma pesquisa de qualidade? É o fato de não ter o conjunto de dados capturados e devidamente processados. Então, adiante nada, eu tenho uma grande, um grande ferramental analítico se eu não tenho um suporte, um suporte de dados para poder colocar essa minha grande engrenagem para funcionar. E essa é uma discussão interessante para a gente pensar, como vou falar daqui a pouco, numa ótica de jeito da concorrência. Afinal, se o pequeno não consegue se tornar grande quando já há um grande dominador, exatamente porque mesmo que ele desenvolva uma tecnologia inovadora, como falei aqui no slide anterior, inovação como grande ponto, ele não vai ter como colocar esse barco novo para a água, não vai conseguir botar então essa nova engrenagem para funcionar, como é que o direito da concorrência deve tratar desse fenômeno. Então, uma reflexão inicial com vocês para começarmos a falar especificamente sobre o direito da concorrência. Senhores, segunda parte da minha aula de hoje, o direito da concorrência, o que eu quero comentar com você é que o direito da concorrência é um grande campo que tem três grupos importantes de atuação, se você é um advogado, direito de atuação se você é um policymaker ou um enforcer, se você é aquele que vai pensar no direito, pensar no sistema ou se você é aquele que vai aplicar, atuar na autoridade concorrencial, por exemplo. E aí, essas três frentes são operações societárias, operações de compra e venda, trazendo aqui uma analogia, seria quando o Facebook adquiriu o Instagram, quando um banco adquire o outro, quando, enfim, são operações societárias relevantes, agora recentemente, o grupo Soma fazendo uma transação com a Ering, correto? Então, enfim, operações societárias que usualmente, se você olha na imprensa, notícias falando sobre ela, se você eventualmente acompanha companhias abertas e vê uma transação acontecendo com esses, com esse tipo de sociedade, você descobre lá algum alerta, indicando para você, olha, essa operação aqui ainda vai ser analisada pelo Cade, o Cade vai analisar as operações e tal, então não pode ser implementada ainda, ok. Então, esse é o caso de atuação, prévia, prévia porque a operação ainda não aconteceu de verdade, acontecerá, e se, se obter, se obtiver, perdão, as aprovações societárias oportunas. Quanto à atuação preventiva, ou seja, agora que é o momento do taco de beijo da segunda mão, não é isso, vai repreendendo, batendo, no agente econômico infrator, aqui nós temos dois grandes grupos, o cartel, acho que todo mundo conhece, cartel que muitas vezes tem relações muito grandes com o direito de anticorrupção também, com o direito eventualmente de fraude à licitação, que a gente consegue viver essa salada de frutas acontecendo bastante, infelizmente, no Brasil, Copa do Mundo, Petrobras, com o Lava Jato, etc., enfim, diversos outros casos menores em municípios, estados do Brasil e tal. Ok, cartel, então cartel, todo mundo sabe, entende, consegue visualizar, e também condutas unilaterais, condutas unilaterais são aquelas condutas realizadas por quem tem posição dominante, quem tem um poder de mercado a ponto de eventualmente poder unilateralmente pisar em cima dos demais e fazer uma restrição indevida à concorrência. Senhores, vamos falar sobre isso agora, então fiz só o meu alerta aqui para vocês, vamos falar sobre os atos de concentração primeiro. Bom, atos de concentração, como eu disse, são operações de M&A, então eu trago aqui, por exemplo, nessa imagem, se você se lembra, quando a Microsoft resolveu adquirir o LinkedIn, inclusive, minha única rede social, tirando o WhatsApp, se você não entender que é uma rede social, que eu utilizo de verdade, então está aí, LinkedIn sendo adquirido pela Microsoft há algum tempo atrás e passou pelo escrutínio concorrencial em várias jurisdições ao redor do mundo, ou seja, uma análise da autoridade concorrencial, pensando, ora, se essa operação deve ser analisada, se ela deve ser aprovada ou não. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, senhores. Primeira coisa, critério de notificação, se você pensa ao redor do mundo, uma operação de um player grande adquirindo um agente econômico menor é uma operação que ela custende a não ser levada à análise por notificação obrigatória. Então, basicamente, se eu tenho um grande banco, se eu tenho o Itaú adquirindo uma software house, que está ali desenvolvendo aplicativos, disruptivos, aplicativos interessantes, muitas vezes o Itaú vai lá e faz uma aquisição e adquire 100% das ações ou das cotas daquela sociedade empresária e faz aquilo com qual propósito? Muitas vezes fazer uma aquisição de um aquihire, fazer uma aquisição dos próprios, não sei se é possível falar aqui, aquisição dos funcionários, sabendo que, claro, ninguém compra, ninguém, graças a Deus, há bastante tempo, pelo menos assim esperamos, mas a lógica de ter um, você adquirir ali aquele negócio, aquele fundo de comércio, etc. Muito bem. Então, operações, existe uma crítica interessante, primeira coisa que eu vou comentar para vocês, operações são notificadas ao Cade, como no caso do Brasil, quando um grupo econômico tem 750 milhões de reais de faturamento no ano anterior e o outro grupo econômico teve faturamento no ano anterior de pelo menos 75 milhões de reais. Ótimo. Por que eu não estou no meu slide para você? Porque eu não quero te senar isso, eu quero só mostrar que existe um threshold aqui, dois na verdade, dois limitadores que você pode olhar em qualquer lugar que falam sobre isso, 750 milhões, 75 milhões, atingiu os dois, tem que mandar para o Cade a operação e o Cade então tem que aprovar essa operação ou reprovar, ou aprovar com condições dentro de no máximo 330 dias. Muito bem. Agora, operações que fazem, imagina o seguinte, alguém que tem um agente econômico menor, mas que tem como principal ativo cadastro de pessoas, perfis de pessoas, por exemplo, uma rede social colaborativa, ela não tem um faturamento relevante, tudo bem? Afinal, ela ainda está no momento embrionário, os seus próprios sócios montaram, fizeram bootstrap, ou não, ela conseguiu captação de recursos e tal, fez uma rodada de investimento pequena, mas, resumindo, não tem faturamento expressivo ainda. Tá bom? Se ela e o seu grupo econômico, se a sociedade, ela é adquirida por um grupo econômico maior e robusto, essa operação não vai ser notificada ao Cade que eu acabei de falar para você, porque o grupo econômico do vendedor, do alvo, não atendiria aquele critério de notificação. E aí, essa realidade, com algumas diferenciações, ela é tônica ao redor do mundo. Então, a maior parte do mundo tem, a maior parte do mundo, mais 150 jurisdições no mundo, tem notificação prévia, tem notificação operações ao Cade, autoridade concorrencial do seu país. Ou, eventualmente, de sua região, como acontece em alguns países da África, como acontece na União Europeia, quando uma operação abrange mais de um Estado mesmo. Mas, o que eu estou afundando para você é o seguinte, ora, essas operações não passam pelo crivo obrigatório do Cade. Será que elas deveriam passar? Será que o Cade não está deixando passar várias operações que, veja que interessante, operações que podem ser milionárias, ou até, principalmente, bilionárias, porque alguém está comprando e pensando no futuro, mas o grupo econômico alvo fatura pouco e, consequentemente, não tem notificação obrigatória por causa disso. Não existe uma notificação no Brasil por valor da operação, por exemplo. Isso não é nem revelado dessa forma. Até o Cade sabe, claro, do valor da operação, mas é uma informação confidencial que não seja notificação obrigatória. Então, esse tipo de discussão, por exemplo, tem acontecido ao redor do mundo. A Coreia, por exemplo, recentemente, a Alemanha, a... acho que foi a Polônia, talvez, a Croácia, agora não me lembro, também, estou me confundindo com os países da Eurocopa, sabe como é, brincadeiras à parte, alguns países têm, então, mudado sua legislação ou pensado em mudar sua legislação para colocar outros critérios de notificação. Um outro comentário interessante, o direito da concorrência, se eu estivesse tendo aqui um curso comigo, direito da concorrência, e não um encontro de uma hora e alguns quebrados, você aprenderia aqui ou reaprenderia, se fosse o caso, que existe um conceito chave da concorrência, que é um conceito de mercado relevante. Ora, eu só considero, só analiso o direito da concorrência quando eu filtro qual é o mercado que eu estou olhando, sobre quais aspectos. Bom, aspectos são principais. Geografia, ou seja, qual é o locus que eu estou olhando, onde acontece a concorrência e produto, ou seja, quais são os produtos que eu estou analisando. Imagina que eu estivesse analisando uma educação privada, universitária, não é isso? Presencial? Dificilmente eu compararia uma faculdade no Rio com uma faculdade em Minas Gerais. Elas não são comparáveis. Por quê? Porque geograficamente elas não competem entre si, pelo menos não em regra. Sempre tem alguém fazendo uma exceção aqui, um asterisco na nossa observação. Da mesma forma, não adianta comparar cursos diferentes, não é isso? É isso aí, Pietra, a gente vai falar exatamente sobre isso agora. Dificilmente a gente compararia a Unicamp com a FRJ, Minha Alma Mater, no direito, com a Unicamp quanto a duas faculdades de direito. Por quê? Porque a Unicamp não tem direito. Então, basicamente, não adianta comparar. São produtos diferentes. São produtos diferentes. Esse tipo de diferenciação entre produto e geografia, ela fica cada vez mais difícil no mundo atual. Primeiro, porque qual a geografia do mercado publicitário? Se eu penso que eu compro um livro na Amazon em qualquer lugar, um livro na Alemanha, um livro nos Estados Unidos, será que eu passo a romper essa fronteira? Se eu tenho livros e-book, não é isso? Então, eu aperto um clique e está no meu Kindle. Será que é realmente relevante? Semana passada, na sexta mesmo, eu dei uma palestra com o pessoal de Washington, que estava fazendo um curso de arbitragem lá e queriam saber de preço precisatório. E eu apresentei uns livros. Falei, olha, esse livro aqui é do jurista lá na Inglaterra ou do livro tal. Aí eu acabei. Falei, olha, vou mandar para vocês aqui uma foto. Falei, não, pessoal, a gente já comprou aqui no Kindle. Tudo bem, tudo certo. Ou seja, não importa qual é o lugar da editora que ficava antigamente na bibliografia, na FICA, na bibliografia quando a gente faz alusão a isso. Então, como a Pietra falou muito bem, pode falar, Pietra, também, no áudio, por favor, existe já uma literatura densa, porém inconclusiva, para comentar que, poxa, no mundo atual de dados, por exemplo, no mundo atual em que dados importam, e digo mais, no mundo atual de startups, em que não necessariamente o lucro que importa e o faturamento pode ser um indicador perverso, pode não ser, refletir a realidade também do negócio, é mais um indicador, como é que eu defino qual a participação de mercado de um agente econômico? Pelo número de usuários? Pelo número de recorrências? Pelo ticket médio? São indicadores que podem ser facilmente mexíveis, ou mexidos, e digo mais, manipulados, e mais ainda, como é que comparam isso? O que muitas vezes não é comparável ou não é público, não é de fácil acesso. Então, são pontos interessantes para a gente refletir ainda nos dias de hoje quando a gente pensa em market share, em participação de mercado, usualmente a gente pensa na visão clássica. Poxa, qual a participação de um mercado de um agente econômico? Quanto que ele é o líder do mercado? Ele tem clientela, etc. Mas será que são comparáveis mesmo? Mesmo aqueles agentes econômicos? É uma discussão que está atrelada com a gratuidade, com a gratuidade muitas vezes. e ainda uma outra questão interessante que é o bem-estar do consumidor. Se eu puder ouvir vocês aqui enquanto eu tomo um gole com o café que já está gelado naturalmente, porque eu fiz antes de começar o nosso encontro, eu pergunto a vocês o seguinte, senhores, se eu afirmar categoricamente aqui, a premissa do direito à concorrência pela visão clássica e ainda dominante, por mais que esteja mudando, é o bem-estar do consumidor. Você poderia me dizer o que você acha que é esse tal o bem-estar do consumidor? Um exemplo? Uma característica? Não precisa dar uma definição, não é uma coisa. O que é bem-estar do consumidor, senhora? A intimidade, gente. Gente, eu vou falar com duas coisas aqui. E é para você que se manifestou com a minha internet tinha caído aqui, deu pau. Qual que foi a pergunta? Desculpa. Eu falei e foi. Existe uma premissa no direito à concorrência pela visão clássica, que é o direito à concorrência busca o bem-estar do consumidor. O que seria esse tal bem-estar do consumidor se a gente fosse tentar aqui tangenciar essa noção aqui, esse conceito? Professor, quando eu penso em direito da concorrência, eu penso sempre em regulação do mercado, né? E, na verdade, tem uma grande discussão sobre a concorrência buscar ou não o bem-estar do consumidor, né? Tem, bom, pelo menos o que eu já li a respeito, eu vi que tem algumas pessoas até que não concordam necessariamente com essa posição. Eu acredito que sim, que a concorrência busque o bem-estar do consumidor é a partir dessa regulação do mercado, do consumidor, porque ele vai ser a vítima, ele é o objeto final das relações que acontecem ali naquele direito concorrencial. Então, ela tutelando esse mercado para que essas condições sejam feitas de forma justa, ilícita, o consumidor, ele seria o último atingido de uma forma correta. É o que eu acho, assim. Ótimo. usualmente as respostas são muito bonitas, eu fico feliz por isso. Palavras redondas que caem bem, mas eu tenho uma pergunta cruel para fazer, que é a seguinte. Voltando ao exemplo clássico, tá? Clássico digo não porque é velho, mas porque é o que a gente de fato usa com mais frequência. O Google, nossa percepção aqui, ele não gera bem-estar do consumidor, ele não gera bem-estar com os consumidores, ou existe aqui uma síndrome de Estocolmo, uma lógica de poxa, eu sei que eu sofro, mas eu gosto e tal, por mais que alguns especialistas dizem que essa expressão ela é falsa, mas enfim, você entendeu aqui no contexto o que eu quero dizer. Ou seja, será que existe, será que a gente reconhece o Google como algo bom para a gente ou será que não? Sendo bem aqui dicotômico só para fim de exercício, tá? Por favor. Nossa, é uma baita provocação essa, né, Gustavo? Porque de várias formas, sim, ele promove um bem-estar naquela coisa da resposta imediata, do, do, de você ter ali na palma da mão tudo o que você precisa para o seu trabalho, para a sua prática profissional, para na mesa do bar, quando vocês estão tentando lembrar o nome daquele filme que aquele ator participou, tem um monte de coisas bacanas ali, né? Quantos títulos de Grand Slam, o Nadal, o Djokovic, o Federer tem, tudo isso é muito fácil e tem uma sensação de bem-estar. Mas toda vez que a gente se coloca na posição de entender o volume de dados que o Google trata com relação a cada um de nós, a gente, esse bem-estar é colocado em xeque de alguma forma, né? O preço desse bem-estar vem com uma certa insegurança, uma certa, e eu gostei da tua analogia da Síndrome de Estocolmo porque pode ser bastante isso, né? O cativeiro é sempre um lugar muito protegido. O sequestrado está sob a segurança do sequestrador. Com a atenção, né? É. Mas o ponto aqui, Pedro, que eu acho interessante, veja bem, por isso que eu fiz o alerta aqui, que essa é uma premissa que está em desconstrução, mas ela continua reinando, né? Então, o que a gente consegue ver hoje é um seguinte movimento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vou até mostrar algumas imagens, né? O dia da concorrência, eu brinco quando eu dou, né? Um módulo grande, enfim, uma discussão de um tempo substancial, né? Mas aqui, sem privá-los disso, pelo menos, quanto à provocação, é possível ter visões diametralmente opostas e corretas, né? O que você vai ter, olha, essa visão sua é interessantíssima, só que ela não é a dominante, ela não foi, ela não é a que prevalece no tribunal, não é a que prepondera na decisão, na jurisprudência administrativa, por exemplo. mas, sem prejuízo disso, eventualmente, mudar, né? Então, especificamente falando do bem-estar do consumidor, qual que é a visão, então, tradicional? Ora, o consumidor, ele obtém bem-estar quando ele recebe um produto ou um serviço mais barato, com a mesma qualidade, ou ao mesmo preço, com uma qualidade melhor. Ora, no caso, quando eu penso historicamente aqui, quando eu penso aqui, de forma bastante linear nos meus hábitos, eu tenho um buscador de informação, eu tenho um site de atendimento que substitui a televisão para mim, que é o YouTube, eu tenho o meu e-mail gratuito que eu utilizo e que guarda minhas informações de forma bastante digna, de forma digna de se atende bem ao meu propósito como usuário, pelo menos o usuário é o antigo homem médio, não é isso? Aquele que desconhece muita coisa, mas conhece alguma coisa, pelo menos os seus gostos não gostam, se você preferir, pessoais. E, então, será que não há um bem-estar do consumidor sendo atingido? E aí, de novo, uma visão clássica diria que sim, visões diversas têm surgido e têm ficado cada vez mais populares de falar, não, espera aí, a gente tem que ponderar outros valores. E aí, é importantíssimo aqui esse diálogo, por exemplo, falando de dados, privacidade, que é um outro microsistema, se a gente pode dizer assim, mas diretamente conexo com o direito da concorrência, com a defesa da concorrência. Legal. Quando a Desmola é grande, se não desconfia? Pode ser, não é isso? Mas eu fico, eu crio um exemplo muitas vezes, eu vou falar dele daqui a pouco, mas assim, será que, e aí vem a questão de novo, que aí destravasa o direito da concorrência e vem como um policymaker, vem a questão de política pública, então as premissas passam a ser premissas valorativas, ideológicas, e vários aspectos aqui que destravasam a nossa temática especificamente hoje. Mas veja que, por exemplo, em que medida seria salutar ter uma regulação, a gente fala muito sobre isso, então imagina uma regulação do Google, falar assim, olha, o Google tem que ficar, o Google, como grupo econômico, vai ficar fora do ar no Brasil por dois meses para que outros agentes econômicos surjam, para que você possa descobrir a maravilha do Duck the Go, que tem uma participação de mercado inferior a 1% em buscas, não é isso? Então para que você possa descobrir as maravilhas do Telegram e usar ele de forma dominante ou o WeChat e tal. Se fosse também o WhatsApp, que eu sei que não é o Google, mas só para a gente criar um paralelo aqui dos grandes. Será que isso é o desejável socialmente? A gente não sabe, mas é uma reflexão aqui para considerar. E para terminar aqui o ato de concentração ainda, eu já não percebi mostrar para vocês o seguinte, veja que quando notificações não acontecem corretamente, há uma pena que se chama gun jumping, há uma multa aplicável quando notificações não acontecem conforme a legislação. Então veja que isso acontece quando atinge seu critério de notificação obrigatória. Como eu mencionei para você, muitas vezes, acontece, por exemplo, muito em agências de publicidade, agências de publicidade menor, disruptiva, tal, vem lá uma grande internacional, europeia, e adquire serialmente várias dessas agências de publicidade no Brasil e nenhuma notificação vai ao CAD porque não bate no critério da lei. Então não tem o que falar de gun jumping, mas se eventualmente tivesse que notificar e não fosse feito, haveria então essa punição de uma multa, quanto de multa por obrigação acessória, podemos dizer assim. Muito bem, óbvio que aqui isso é menos charmoso, vamos falar sobre o que é mais agradável ao olhar de muitos, que é sangue, brincadeira, mas que é punição, sanções e tal. Então aqui uma sanção legal e o berço do direito da concorrência vem com cartel, é claro. Se eu olhar vários países do mundo, vários países, ou melhor, vários idiomas diversos abordam o direito da concorrência como sendo o direito anticartel, eu poderia falar meu maravilhoso alemão aqui para você do direito anticartel, mas eu vou privá-los dessa experiência, vou deixar muita oportunidade. Mas vejo que vários idiomas ao redor do mundo falam de direito concorrencial como direito antimonopólio, anticartel, tudo bem? E aqui, só para vocês terem um contato com a lei brasileira, a lei brasileira de defesa da concorrência, que é a lei 12.529, tem no artigo 36 uma observação falando, bom, o direito da concorrência trata o ilícito concorrencial como um ilícito com culpa objetiva, ou melhor, sem necessidade de observação de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva, que no caso de um cartel o mero pacto, mesmo que não tenha produzido defeitos, é considerado um ilícito. Quer dizer, então, que se agentes econômicos sentam numa mesa e conversam, olha, vamos agora cobrar tal valor, então, digamos que três escritórios de advocacia, isso jamais aconteceu no mundo, mas imagine, que três escritórios de advocacia diversos falam assim, olha, a gente trabalha especificamente nesse segmento aqui de implementação de políticas, de LGPD, vamos combinar que é só tanto número aleatório, 300 mil reais é o valor que a gente cobra para os nossos clientes e tal, combinado, combinado. Então, se essa informação vazasse, se esse diálogo no Zoom fosse, chegasse a mão do CAD, isso seria um cartel, naturalmente, mesmo que as partes falassem, a gente nunca fez isso, a gente só conversou, nós éramos cariocas, nós sempre falávamos, falávamos, vamos fazer, combinado, combinado, mas nunca fizemos e tal, mesmo assim, isso ensejaria uma punição. Então, é legal, eu quis mostrar para vocês aqui a escala do cartel e já aponto para vocês também o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o abuso de posição dominante está no inciso 4, que você vai olhar, exercer de forma abusiva posição dominante. Então, são os dois grandes grupos das repressões aqui que eu quero abordar com os senhores. Falando ainda de cartel, quero que você entenda que, é claro, um histórico grande de cartéis punidos no Brasil pelo Cade, também, lembrando que o cartel tem também repercussões criminais às pessoas físicas relacionadas, então, cartel é um ponto importante. É legal também saber que associações podem ser, não é o caso aqui, por favor, mas associações podem ser catalisadoras de cartel, assim como sindicatos, já foram vários punidos, destaca aqui, por exemplo, a Associação de Médicos, Médicos Anestesistas, a Associação faz uma reunião e delibera, pessoal, anestesia de, não sei, dente, não sei o que dente, dente são dentistas, enfim, anestesia de parto vai custar tanto e tal, e combina, e aí divulga lá na internet, não foi cartel, porque os anestesistas não sentaram, não combinaram, mas é uma conduta que é punida como se fosse cartel, porque é uma associação representando vários. Destaco também para vocês que não basta parecer ser cartel, tem que ter uma coisa a mais que a gente chama de paralelismo plus, e o juiz não foi que dê esse nome, que é uma parte portuguesa e uma parte inglês, mas é isso aí, poderia ser um plus a mais também para alguns, mas enfim, essa é a expressão que é usada de fato pela doutrina e pela jurisprudência, não basta ter uma semelhança de preços, e que eu trago no caso de referência, que é o caso do cartel, entre aspas, dos postos de Curitiba, que não foi condenado como cartel, porque só os preços eram iguais, todo dia, todo preço era igual, e falava, não, o cara estava olhando para o outro, então um posto olhava para o posto toda a frente e eles compiavam, e aí aproveito para comentar com vocês, já que muitos talvez gostem de fashion law, para falar com vocês que paralelismo plus, ou melhor, paralelismo, sem o plus, paralelismo ou colusão tácita, essa é uma outra forma de falar, paralelismo ou colusão tácita não pode ser cartel, não pode ser punido, sabe por quê? Porque senão a moda geraria punição, brincadeiras à parte para você lembrar dessa expressão, o que eu quero que você perceba é que por que eu uso fone sem fio, ah, porque eu acho ótimo e tal, mas talvez seja porque eu gosto de basquete e vejo lá jogadores aquecendo antes da partida da NBA sem fone, sem ouvir, sem fio e falo, poxa, quero ser igual, não é isso? Vou treinar na minha quadra de noite, de nove às dez da noite, sem fone, com fone wireless e vou ser tão bom quanto, brincadeiras à parte, é isso que acontece na moda e tanto dos outros lugares do mercado. O próprio mercado, você pensa em um restaurante que você gosta, às vezes ele muda o cardápio ou muda o atendimento porque é uma melhoria que foi implementada em outro lugar. Pensa lá no modus operandi, que você sabe que não é protegido, enfim, até ali a EPI fala claramente, o modus operandi lá de como fazer do espoleto que foi amplamente copiado nos últimos 20 anos, então, esse tipo de coisa faz parte da vida, mas copiar, mimetizar é uma prática do ser humano. Então, também não é cartel. O que é cartel? Combinado. Pacto de vontade de dois ou mais. Legal? Falei sobre isso, vou falar, pô, Gustavo, o que tem a ver com dados? Vamos chegar lá, vou te contar agora. O que acontece muitas vezes com plataformas que têm um elevado grau de processamento de dados, aproveitando para pegar aqui a expressão mais técnica usada pelo Pedro. Veja só o que é interessante, o Esrati e o Stuck, que são dois acadêmicos do direito da concorrência, tem um livro de 2016 bastante disruptivo, tem outros papers, vocês podem procurar à vontade, para quem gosta do tema, vejo que a Pietra está animada e eu fico feliz por isso. Eles têm obras separadas, obras juntas, enfim, e eles têm uma visão bastante interventiva. Então, claro que você pode, você tem que perceber que ainda não é a visão dominante, mais uma vez, mas é uma visão que, por exemplo, ganha muita força de onde eles falam, que basicamente é a partir da experiência europeia, basicamente, o Esrati, por exemplo, tem o melhor manual no dia de hoje, substituir o Richard Wisch como o melhor manual de gerar concorrência na União Europeia, por exemplo. Então, só para vocês perceberem que as coisas vão mudando. O que ele falou? O que eles falavam, na verdade, de bastante interessante para a gente que conecta plataforma e dados e cartel? Ora, não há uma realidade em que plataformas digitais têm grande importância em nossa vida. Daqui a pouco vai ser possível a gente ignorar o raciocínio que eu acabei de falar para vocês de cartel, necessidade de acordo de vontades e ter que olhar para uma outra realidade. Uma realidade em que, primeiro, você tem como se fosse aquele agente que vai lá e faz o trabalho sujo, só que, nesse caso, é o agente que coloca um algoritmo para rodar e homogeneizar preços. E isso acontece basicamente no cenário 1, do cenário 2. Seja o messenger, aquele que vai ser o facilitador, vocês já viram algum caso de corrupção em jurisdições diferentes. Então, aquela petroleira que vai lá na Nigéria e frauda um contrato, o que ela usa? Ela usa um local, usualmente, para fazer o trabalho sujo. Ela fala, não, eu nunca fiz nada, o que é isso? Eu só contatei alguém e esse alguém me traiu. Uma fala comum. Até situações como o The Predictable Agent e o God View. em que na prática chega um momento em que já existe um ferramental tão claro que todos contratam aquele mesmo ferramental e o ferramental, primeiro, costa o mesmo resultado e depois os próprios sistemas já com a sua realidade de machine learning começam a eles mesmos fazerem o cartel. Ou seja, a própria tecnologia começa a se cartelizar a partir de um nível de dados tal tamanho que ele já sabe que no começo do ano as pessoas vão comprar livro de matemática português para seus filhos e vão comprar material escolar e ninguém vai comprar apontador em setembro. Mas vai estar todo mundo comprando apontador em janeiro, fevereiro. Então, brincadeiras à parte, o que eu estou querendo apontar é que numa realidade em que a gente tem um maior nível de dados concentrados na mão daqueles que têm a habilidade de processá-los adequadamente e tendo um acesso a uma tecnologia ou aprestador de serviços, se for o caso, que tenham um... que possam auxiliar nesse processo, a gente pode chegar a uma situação que é o que alguns alegam sobre companhias aéreas. Poxa, companhia aérea, eu quero viajar para Brasília, eu viajava muito para Brasília para o Cádio, as sessões às quartas-feiras, semana sim, semana não, e aí você ia lá e olhava as duas companhias aéreas que viajavam regularmente Rio-Brasília e era exatamente o mesmo preço o tempo todo. Então, quando eu olhar o preço, eles podiam mudar os preços, mas os preços eram sempre os mesmos, o mesmo número final uma com a outra. E aí você poderia comentar, elas estão molhando o preço para o outro, tem um problema nisso? Então, é uma discussão que a gente vai ter que enfrentar e que ainda não está resolvido, mas a gente vai ter que enfrentar. Porque se eu acabei de falar para você, que lembra que eu falei da moda? Eu posso olhar para a roupa do outro e copiar. eu posso ter uma loja que aprende de um jeito que o atendente como um notepad ajoelha e vem falar com você e aí eu vou lá e começo a copiar isso no meu restaurante. Copio a vestimenta, sem falar de trade dress, mas copio o tipo de vestimenta, o algo do gênero, o modo, ok. E aí eu venho ao ponto, será que a gente vai chegar um momento em que a gente vai ter que mudar essa percepção de ter que ter um acordo de vontade explícito. Existe uma outra linha de raciocínio que eu não quis trazer aqui porque eu acho que ia fugir muito, que é usar blockchain e smart contracts para isso. Mas eu não queria falar aqui com vocês, mas quem tiver interesse tem alguns artigos interessantes do Thiebaud Schleppel sobre o tema. Pode mandar depois o e-mail para mim, está lá no final e no começo e a gente pode falar. Mas aqui eu queria mostrar como que numa era de dados em que, mais uma vez, como eu falei mais cedo, há um reforço em que os grandes caem mais grandes, grandes caem maiores, perdão, há o de espanhol, que eu vou ficar fazendo assim. E aí, os grandes caem maiores. Você é um lover, você é alguém que adora aquela marca, adora aquele nicho. Junto com a questão de que é possível que exista um cartel feito pela entre aspas, pela máquina sem interação humana explícita, que seria o exemplo aqui do Godview, uma questão aqui quase de Senhor dos Anéis, com o olho onisciente e tal, ou um alimento divino mesmo, para aqueles que gostam. É algo interessante para passar. Afinal, lembre que o agente econômico sempre quer maximizar seus ganhos, ou pelo menos independentemente daqueles que gostam de economia comportamental e no limite quer maximizar seus ganhos, mesmo assim. Muito bem. Alguma dúvida, senhores? Eu estou aqui sempre aberto, mas deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, eu vi cinco números. Opa, pessoas mandando coisas para eu ler. Obrigado! Para a Pietra, né? Mandou comitê report, isso aí foi exótico, exótico. Muito bem. Você sabe que eu tenho uma teoria em relação à discussão de concorrência no mercado digital, que é as pessoas escrevendo tanto, em tão pouco tempo, que elas estão tentando testar em que medida existe a discussão sobre dados e processamento de dados, etc. Como fazer? Então, eu vou escrever o máximo possível, mas sempre de forma inconclusiva, que é o ponto, porque, afinal, ninguém consegue ainda chegar a uma conclusão satisfatória. Mas, obrigado, excelente. Abuso de posição nominante, senhores, que é o tema mais legal aqui e que tem mais interface com o PI em geral e também, apesar de não ser a mesma coisa, é claro, eu sei, mas com o PI em geral, porque a gente tem diversas discussões aqui sobre chama litigation, práticas fusionárias, etc. Tem um campo fértil que eu não quero entrar no mérito, Lili e tal, mas falando especificamente aqui no que interessa para a gente. Antes de falar no que interessa, só de novo eu estou fazendo aqui um overview e aí afunilando, como vocês perceberam. Então, abuso de posição nominante, acontece quando alguém tem posição dominante, afinal, pelo alimento linguístico aqui, só posso abusar de alguma coisa que eu tenho. Então, nesse caso, o direito de posição dominante vem com o poder de mercado, quem tem uma participação de mercado no Brasil em princípio de 20% ou mais de um mercado relevante. Aí volta a reflexão, como é que eu defino mercado relevante, mas tudo bem. Voltando aqui para mim, a partir disso, abusa quem tem essa posição e faz algo perverso. E o que é o perverso aqui é adotar práticas exclusionárias, é fazer com que eu crie artificialmente barreiras à entrada, que eu discrimine o agente econômico ou faça modificações para que o agente econômico seja cativo meu. Então, só para criar aqui alguns exemplos de plataforma, exemplos com as plataformas de hotelaria, Expedia, Hotéis, tantos outros que faziam cláusulas mais favorecidas, a lógica do direito internacional de nação mais favorecida, importaram para os contratos e falaram, ok, você quer botar o seu hotel aqui no meu site, nohotéis.com, pode botar, mas no seu contrato você confirma que você não vai botar em nenhum outro lugar, nem no balcão do hotel, mais barato do que está no meu site. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. E aí, antes de chamar o Pedro, a mesma coisa aconteceu com a Amazon, a melhor do mundo. A Amazon falou, ok, e-books, não tem problema, você pode comprar no Kindle, mas você pode comprar na Apple, no Books, em outros lugares. Mas, se você, editora, quer botar o seu livro para vender na Amazon, no e-book, você vai vender no mínimo ao preço do mesmo nível, igual ou mais baixo, na minha editora, na minha plataforma, na Amazon, versus o que você botaria para vender em outros lugares. E aí, vem a discussão, isso é discriminação de preço? Isso é ilícito concorrencial? Isso é abuso de posição dominante? Isso cria barreiras na entrada para o terceiro entrar? São discussões deliciosas e já vão sendo concluídas ao longo do tempo, mas ainda tem muita coisa para ser falado. Fala aí, Pedro. Por favor. Uma coisa que sempre me chamou... Tem dúvida se você ia fazer um high five comigo, assim, boa. Pode ser, boa. Pode ser. Tenho uma tarde. Eu tenho uma... Uma coisa ruim na minha cabeça há algum tempo, né? Alguns players no mercado digital já há algum tempo têm oferecido todos os produtos. Tipo, tudo. Você conseguir imaginar ferramenta, produtos químicos, tintas, alimentos, móveis... One stop shop. É, one stop shop. One stop shop. Enfim, isso eu não sei precisar onde começou, mas claramente a Amazon é um marco importante nisso. No Brasil, a gente tem algumas plataformas que até migraram um pouco de perfil, Mercado Livre, que era um site de leilão no começo e virou um site de compreendida direta com esse perfil. Isso acaba criando também um... Não sei se barreiras artificiais para usar o termo do teu slide, mas acaba criando essa relação muito próxima entre consumidor e aquela plataforma. Eu já me vi comprando na Amazon porque lá eu compro com um clique porque ele já tem meu cartão de crédito, porque ele já tem meu endereço. Porque você gosta da experiência também. Eu não vou procurar 40 aplicativos que na Amazon vai ter. A gente está falando também disso ou essa barreira artificial tem que ser isso e algo mais? Tem que ser isso e a prática tem que ir além disso? Porque isso, no fim das contas, é livre iniciativa. Então, Pedro, se você for falar com qualquer advogado, não é à toa que eu fiz essa apresentação desse jeito, eu gosto muito de estruturações lógicas quando eu falo. Mas que eu falo animado eu tento criar o máximo de amarrações aqui. Se a gente for parar para pensar, o que a gente falou até agora? A gente falou em direito à concorrência, na partida à concorrência. A gente falou de atos de concentração, M&As, operações que são modificadas ao card, depois a gente falou de cartel. E agora a gente está falando de abuso de exposição. se a gente for parar para pensar, a força de trabalho da autoridade concorrencial, de uma autoridade concorrencial ativa, como é o CAD, como o FTC, DOJ dos Estados Unidos, União Europeia, tal, Comissão Europeia, a gente vai ver o seguinte, eles têm que analisar operações que são notificadas ao CAD. Por quê? Porque o agente econômico que gera riqueza para o país ou para a economia em geral está esperando aquilo. então ele vai colaborar, ele vai botar o melhor advogado para falar, vamos lá, pessoal, o que vocês querem, economistas, pareceres e tal, o quanto antes sair melhor, todo mundo ficar feliz e tal. Ótimo. Então, isso motiva, digamos assim, mais da metade da força de trabalho da autoridade concorrencial por um motivo de incentivos. que se alguém bate na porta e reclama, o político, o senador, e eu não estou falando só de Brasil, não, estou falando de literatura ao redor do mundo, é isso aí. Agentes econômicos e políticos vão fazer uma força não para burlar, mas para reclamar da prestação da administração pública nesse sentido. Ok. Então, pensando que esse é o grosso do que a gente tem de reflexão, existem agora as repressivas. Nas repressivas, o que é a autoridade concorrencial? O que o agente, o agente público que está naquela posição quer é um caso para chamar de seu. E, de novo, eu não estou falando mal de ninguém que está apontando para uma realidade comportamental. Se eu sou um advogado, se eu puder ter um caso que eu vou ganhar todo o dinheiro do mundo possível e vou ser festejado e tal e pronto, excelente, né? Ou se eu quero fazer vários casos, eu quero esse. Então, da mesma forma, acontece com quem está no poder público em uma medida, fazendo, questão de serviço, se ele puder achar um grande caso como, sei lá, cartel do sal, 25 anos de cartel, o Brasil todo pagava sal mais caro por causa do cartel. Poxa, que grande caso, né? Excelente, se eu consigo achar esse caso. E toda a questão, se me permite aqui pela hora, toda a questão sexy, não é isso? De, poxa, busca apreensão, leniência, TCC, acordos e tal, Ministério Público envolvido. Então, isso tudo ocupa a maior parte do tempo na repressiva. E aí a gente tem o abuso de posição dominante, que é sempre a nova onda, o que virá. Se jogar no Google, procurar aí artigos de pessoas diversas, vai sempre falar, poxa, agora vai, abuso de posição dominante é a nova fronteira, etc, etc. Por quê? Porque é difícil configurar esse lícito, porque ele tem um alto grau de subjetivismo. Então, ele é por si só uma análise, a gente brinca, a gente tem a análise per se, que é a análise que faz o cartel, tem lá uma gravação nossa fazendo cartel, é cartel, pronto, vai ser punido. Vai ser punido por mais, por menos, vai, essa é outra coisa, punido vai. Então, é por si só, não tem que discutir eficiência. Nos abusos de posição dominante, tem. Tem que discutir eficiência. tem um maior grau de subjetividade. Se a gente fizesse aqui um debate, Petra e eu, por exemplo, agora, e ficássemos 20 minutos conversando, a Petra ia falar, poxa, isso é um absurdo, ia falar, não, isso é ótimo, só para fins de debate, entendeu? E nenhum de nós estaríamos errados nessa colocação com só visões. Então, por exemplo, a sua pergunta aqui, Pedro, pode ser respondida com uma economia comportamental. Pode falar, peraí, os atendimentos econômicos não são racionais. A gente não quer maximizar nosso bem-estar. A gente, na verdade, a gente é, como o Thaler diz lá, tem toda a discussão de homoecos e tal, econômicos e tal, a gente vai ter uma visão, a gente vai gostar de receber mimo da Amazon. Parabéns, hoje você ganhou desconto, está aqui seu cupom, peça agora, vai sair de graça, um real. Hoje mesmo, eu fui comprar a camisa nova do Botafogo aqui, uma camisa maravilhosa, homenagem a 95, quando o Botafogo foi campeão pela última vez, para você ver como o tempo passa. Gustavo, só... Não, você vai me ter um pé no Botafogo. Eu sou Santista, então você poderia ficar de referência a 95. Você sabe que essa referência, por mais que doa, entendo o Pedro, naturalmente, e não era a minha intenção, peço desculpas aqui de antemão, falar de 95 e tal, aquele belíssimo time de Camando Caia, Giovani, e tantos outros que vieram, mas pelo menos depois tiveram um período muito mais fértil, não é isso? Eu comemoro aqui o Campeonato Brasileiro da Série B, que nós estamos pela terceira vez lá. Então, é um outro aqui, uma outra ordem de grandeza, não é isso? Mas, brincadeiras à parte, o que eu estava falando de verdade agora é que eu fui lá no Netshoes para comprar a camisa do Botafogo e estava lá. Parabéns, você clica aqui que por mais um real você vai ganhar um prêmio. Eu apertei lá, clica aqui, e tinha uma caixa de bombons diet, 18 bombons numa caixa de R$46,00 por R$1,00. Eu falei, olha que beleza, ganhei, não é isso? Agora me diga, quanto eu gostaria de comer com chocolate diet, 16, sem prejuízo quem gosta, afinal, o gosto não se discute, mas o ponto é, eu não quero, mas uma se eu quero. Então, essas brincadeiras à parte, isso mostra um elemento comportamental. E aí, voltando à sua questão, Pedro, do, poxa, o aplicativo que é fofinho, que é gostoso, eu aplico e um clique já apareceu, parabéns, você já comprou, vai lá no seu quilo que seu livro já está lá, e tal, toda essa dinâmica do Amazon Prime, chega na nossa casa amanhã, acabei de pedir, já chegou, toda essa questão, ela não está contemplada na economia clássica. Então, de novo, se você tiver uma visão mais clássica, mais escola de Chicago, aqui usando a expressão mais adequada, mesmo clássica, que é dominante ainda, no dia da concorrência, nos julgados, pelo menos, você vai ter alguém falando, olha, Pedro, você faz o que você quer, mas isso não pode determinar a minha visão de julgador. Quando a gente para pensar em um outro prisma, você pode falar, não, espera aí, isso é importante sim, só como é que você quantifica? e aí são as grandes dificuldades. Como é que eu quantifico? Como é que eu defino isso? Eu vou proibir, então, de fazer? Então, são grandes discussões. Só para você ter uma ideia, um paralelo aqui, a Ambev foi punida nos únicos casos que a gente tem de punição por fidelidade. Então, desconte por fidelidade, programa de fidelidade. Ambev foi punida, caso estou contigo, um caso emblemático, leading case no Brasil. E aí, e perdeu, foi pro judiciário e fez acordo, ou seja, pagou, houve a condenação de fato. Então, um leading case importante. Se esse caso fosse hoje, o Cade, talvez ele fosse absolvido. Por quê? Porque a formação muda, as pessoas têm uma visão diferente. Se esse caso fosse amanhã, amanhã não, daqui a três meses para ser julgado no FTC nos Estados Unidos, sabendo que lá é um pouquinho diferente, porque vai para o judiciário, na verdade, mas só para a gente criar um paralelo, o FTC, a comissão lá de basicamente o Cade lá, sabendo que também que é o DOJ, o Departamento de Justiça, basicamente falaria, olha, isso aqui é cartel, isso aqui é punível, tem que ser punido. Só que, há seis meses para trás, não seria punido para mostrar como que é difícil esse tópico especificamente. Então, a criação de barreiras à entrada, ela gera uma discussão muito grande. Porque, de novo, como eu falei agora há pouco, o mágico é uma barreira à entrada. Não é um direito legítimo? Não é. Mas não é só porque o direito é legítimo que não pode ser nesse concorrencial, porque eu posso estar abusando do exercício desse direito. E aí, você entra num grau de subjetividade, mais uma vez, que é de difícil percepção. o que a gente tem de casos mais óbvios para falar, de prática exclusionária, é contrato de exclusividade. Então, tem um caso mais recente, por exemplo, da Kibon, que fazia contato de exclusividade com... É mais complexo do que isso, mas eu vou sintetizar bastante. A Kibon fazia contrato de exclusividade com supermercados e postos, e locais de venda, padaria, postos, lojas de conveniência e tal. Falava o seguinte, olha, eu vou comodatar o freezer para você, só cabe um freezer aí mesmo, você não vai botar dois freezers, a gente vai botar um freezer de outro, e eu vou falar o seguinte, dentro do freezer só pode ter coisa da Kibon. Isso é um contrato de exclusividade? Para muitos, não, porque é exclusividade dentro do freezer. Você quer que coloque outra coisa dentro do freezer? Feijão, coxinha, outra coisa? E aí, o Kibon falou, é, esse caso, você vai ser punido, porque você tem 80% do mercado relevante, que era no caso... picolés e sorvetes de compra por impulso no Rio de Janeiro, que era o mercado relevante, e você, quando você faz isso, com incomodata, com exclusividade, você não deixa a outra entrar. Então, você está excluindo outros menores, o Maverick, o cara que tenta entrar, o cara discutivo, que fez o sorvete de vegano e tal, diferente, ele não consegue entrar ali, porque a Kibon ocupou o espaço e a MPM não vai fazer uma obra para botar, nem tirar lá o cafezinho, para botar mais um, mais um cooler, mais um freezer de sorvete. E só para comentar sobre esse ponto, a Nestlé fazia a mesma coisa e não foi punida, porque não tinha posição dominante. Então, só para lembrar essa questão da posição dominante aqui para vocês. E aí, só para falar, já entrando nesse, continuando, mas por favor, podem interromper ainda, eu falo do Google, o Google comete posição dominante, o Google comete abuso de posição dominante? Para a União Europeia? Sim. Para os Estados Unidos é em regra não, para o Brasil é em regra não. E aí, por mais que a Kelly esteja falando de oceir e lábios, tipo, por que será que os Estados Unidos não punem o Google, afinal, o Google é americano? Saiba que, na prática, e eu não estou reclamando não, por favor, Kelly, é isso aí. Eu estou mostrando aqui, tem um olho que tudo vê aqui. Desculpa, não é, é que eu estudei esses dois casos, então eu me digo, porque é a mesma situação com olhares completamente diferentes, então chega a ser interessante e, nesse caso, o Brasil seguido os Estados Unidos é mais interessante ainda, considerando o histórico. Sim, é um bom ponto. Mas é isso aí, de novo, volta ao meu ponto original em relação a como que aqui fica ainda mais evidente a possibilidade de visões diametralmente opostas e intelectualmente corretas, não são, não são, não há nenhuma asneira que é uma visão diametralmente oposta, por mais que você, claro, possa divergir. Então, no caso do Google, o Google já foi punido por várias coisas, já foi punido pelo Google Shopping, especificamente, você entra lá no Google e aí, de novo, tem tudo a ver com dados. Imagina o seguinte, eu estou lá com o meu perfil, ele sabe o que eu pesquiso, o Google já, consequentemente, já muda o resultado de busca pelo meu perfil, porque eu estou logado naquele perfil, é isso, então, se a Renata faz uma pesquisa com a aba anônima dela, faz uma pesquisa com a aba, o Google dela, logada, a resposta é outra e, aparentemente, isso é bom, a gente vê como algo positivo, porque ele me conhece, sabe que eu gosto, então ele sabe, se eu escrever Botafogo, eu não estou querendo procurar o bairro, eu estou querendo procurar o time, é isso, então ele vai mostrar lá, segunda opção, melhor do Botafogo, vai estar lá, fogão net, um portal tal que ninguém entra, senão um torcedor botafoguense, então, por outro lado, se a Renata, na sua erudição, se ela procurar Botafogo, vai aparecer o quê? Botafogo de Ribeirão Preto, vai aparecer o bairro de Botafogo, não é isso? E várias outras opções, então, o que eu estou querendo mostrar é que o Google, ele já foi punido na União Europeia pelo Google Shopping, que é, então eu escrevo lá, televisão, Smart TV, e aparecem para mim várias imagens e eu, por uma lógica primitiva, começo a olhar as imagens e clicar e tal, ou seja, eu fico capturado no Shopping do Google, somente está lá quem paga por isso, então não é a melhor resposta, a melhor, o que tem de melhor. O Google também já foi punido, por exemplo, no sistema Android, na União Europeia, colocar na largada, de forma nativa, os aplicativos do Google, então tem lá o pacote Google, Gmail, Google Maps e outros, então isso também já foi motivo de punição, porque entendeu que era uma venda casada, uma plática exclusionária, o agente econômico já era tendente a olhar o mapa do Google em vez de usar outros. então só para comentar, são visões, mais uma vez aqui no meu tempo e sigo o que eu tenho. Um outro caso interessante de condutas possivelmente exclusionárias, é o... Estou vendo aqui que a Renata mandou um WhatsApp para mim, obrigado, agora que eu vi, quer dizer que eu não, eu entrei pontualmente no momento atrasado, fiquei com medo, eu falei, eu tive que fazer um cadastro, eu falei, meu Deus, será que sou eu mesmo? Mas tudo bem, voltando aqui, olha que legal, você tem uma matéria do New York Times, do Wall Street Journal, que veio a endossar um temor que muita gente tinha nos Estados Unidos, que é o seguinte, a Amazon, ela vende tudo, parecendo com o que o Pedro falou lá, assim como a Americanas vende tudo, e aí então a Amazon sabe que um produto está vendendo muito, e está vendendo muito em uma região, por exemplo, está vendendo muito para um público que tem cartão de crédito de alto limite, sabe a idade das pessoas, sabe várias coisas, como você sabe, então não quero ficar aqui sendo redundante, mas o meu ponto é, olha que interessante, e é genial mesmo, esquece aqui os seus escrúpulos, vamos pensar só na genialidade humana aqui, o que a Amazon faz? Ela fica monitorando, esses KPIs e tal, fica lá olhando os números, e quando a Pita está lá, olha, esse produto está vendendo muito, excelente, está vendendo muito em uma região, o que ela pensa? Ué, por que eu não faço um produto white label, um produto então genérico, eu vou lá e contrato, alguém para fazer para mim, e vendo eu mesmo na minha plataforma, a esse preço, o preço campeão, ou um pouco mais barato, com uma estética parecida, e é isso que o Guki já foi mostrado agora a partir de algumas evidências, que é o que ela gosta do copycat, isso eu copio aqui, algo muito parecido, e faço, algumas pessoas também reclamam historicamente o que aconteceu com o Instagram e o Snapchat, não é isso? O Snapchat historicamente tinha lá uma grande funcionalidade que ganhou o coração das pessoas há algum tempo atrás, que era o que hoje são os stories, não é isso? Mas antigamente não existia, então tinha o Snap, no Snapchat, inclusive a companhia aberta nos Estados Unidos e tal, fez muito sucesso, ainda faz alguma medida, mas muito menos, no Brasil quase nada, e o que o Instagram fez? Tentou comprar, o Snapchat falou, não, não vou vender não, então o que o grupo do Facebook fez? Fez uma mimetização, e aqui sem entrar no mérito de violações, aqui de direito, intelectual, verdade intelectual, de forma mais ampla, o meu ponto de direito à concorrência é que, de novo, uma visão clássica, eu ia falar, isso faz parte do mercado, de concorrência, consumidor se deu bem, ganhou mais uma opção, se o, como é que chama mesmo? um Instagram, um live, eu não sei usar Instagram, desculpa, estou falando aqui sem conhecimento de fala, como é que chama aí, você que faz isso? Obrigado, você que faz diariamente os stories aqui, obrigado, seus stories, é seus, então, os seus stories, é livre, você pode ter Snapchat até hoje, você não tem, porque você não quer, então, essa é uma visão de alguém com a cabeça mais cariana, uma visão mais arrojada, vai falar, não, espera aí, isso é um exemplo claro de abuso, ele era grande, ele usou o poderio dele, a sua força, e tratorou, passou por cima, então, aqui é um exemplo da Amazon, está sendo investigado nos Estados Unidos, por exemplo, e no mundo também, com algumas discussões, a gente teve uma decisão mais ou menos na União Europeia, que vai ser ainda objeto de discussões, mas está acontecendo, essas coisas estão acontecendo ao redor do mundo, e eventualmente, pode se tornar, subir de nível, pode virar uma norma regulatória, talvez vocês tenham visto aí, mas no fim da semana passada, na sexta-feira, se não me engano, teve uma medida nos Estados Unidos, bipartidária, ou seja, dos dois partidos que existem, relevante, que realmente existem, nos Estados Unidos, propondo um projeto de lei que proibisse as big techs, que é o nome que se dá de tecnologia, não de distribuição, um CH no final, que as big techs pudessem ofertar seus próprios produtos na sua plataforma, então, basicamente, que a Amazon, por exemplo, não pudesse fazer isso, ela não pudesse ofertar o próprio produto dela, que ela fosse independente, que ela não tivesse conflito de interesse, basicamente, e permitindo nessa legislação que se tivesse esse risco de conflito de interesse, a autoridade concorrencial norte-americana, não é de são duas, mas enfim, elas pudessem quebrar as big techs, fatiar, cortar, para que elas se tornassem e venderem, eventualmente, esses pedaços para outros. Então, veja que é uma discussão que está longe de se terminar, apesar da iniciativa ser bipartidária, mas medidas que têm sido discutidas ao redor do mundo e, claro, tem várias camadas dessa discussão, pode ser discussões de ordem política, que sempre existem, óbvio, ideológicas, e aí vem controle de informação, controle de dados, controle de imprensa, por exemplo, são temas que ficam tangenciando esse elemento, o próprio enforcement da lei de produção de dados, em que medidas vai acontecer, em que medida é possível sindicalizar, organizar agentes econômicos para criar uma migração de cadastros, um descadassamento, enfim, são medidas que têm ocorrido. Só para vocês terem em mente aqui, se vocês não perceberam, nessa foto do Wall Street Journal, esse extrato, isso aqui são caixas organizadoras, aqui à direita, são duas. Uma, você não vai saber qual a diferença, uma é da líder do mercado, que vende primordialmente pela Amazon. E a outra é a caixa que a própria Amazon criou e que passou a ser concorrente ativa nesse mercado. Então, só para mostrar aqui esse exemplo. E aí, algumas falam, não, peraí, no mercado acontece isso também, não é? Se eu vou lá no pão de açúcar, tem um produto a qualitar, não é o White Label, eu vou lá e compro, em vez da, no pão de açúcar eu fico olhando lá, o grupo extra, extra pão de açúcar, fica lá olhando, o GPA, fica lá olhando, vê, ah, está vendendo muito aveia. Então, ao invés de deixar só com a quaker, eu vou fazer a minha aveia e vou vender. Não é igual? Então, percebe que, de novo, vão ter várias discussões razoáveis acontecendo antes de a gente ter uma visão dominante. Então, hoje a gente não tem como falar, isso é ilícito. Pode falar que isso tem um risco de ilicitude e o que dá trabalho para muitos advogados, não há dúvida quanto a isso e talvez para você também. Então, legal. Meu ponto de inflexão na minha aula aqui, lembrando que minha aula vai até 7, não é isso nada, não posso bater na cabeça positivamente. Obrigado. Então, eu tenho aqui alguns comentários ainda para fazer, legais, e vão ter vários ainda, não está acabando não, só para você perceber que eu estou animado. Vamos falar aqui sobre os mitos. E aí, aqui, talvez é uma palavra menos afanada nos dias de hoje, mas enfim, que é uma palavra que eu sempre gostei. Então, não fique bravo comigo. 10 mitos sobre concorrência no âmbito digital. E essa aqui é uma expressão do Stuck e do Grooms, um outro livro também bastante interessante sobre a concorrência e Big Data, que foi o título, mas enfim, que fala sobre vários aspectos. Então, olha que legal aqui para muitos aqui que estão gostando desse curso quase no fim. veja a primeira aqui, ainda mais que isso aqui é multijurisdição, não é pensado no Brasil, nem pensado em outro lugar, é uma reflexão ampla. Ora, leis de privacidade de dados têm objetivos diferentes do direito da concorrência. Ó, isso a gente sabe. Ok, mas que mais? Ferramentas adotadas pela defesa da concorrência, pelas autoridades, pelo CAD, consideram todos os aspectos relacionados à Big Data. Então, e aí vem o mito. Será que realmente, aqui eu vou falar nesses dois primeiros, os objetivos são diferentes e as ferramentas são suficientes? E aí, basicamente, no dia de hoje, vocês aqui, o público qualificado, vão falar, não, espera aí, Cristal, as ferramentas são píferas. Quando vem a modalidade concorrencial e analisa um caso, ela nem tem noção de como analisar. Até porque eu, estou aqui fazendo o curso, não tem o 100%, não é isso? A gente está num work in progress, aqui, numa construção. Então, sim, por isso que já é de se encantar que a autoridade concorrencial e que as autoridades concorrenciais da todo mundo se aproximem das autoridades concorrenciais, das autoridades de privacidade, de dados, enfim, sem querer usar aqui termos exclusionários, aqui dados, termos mais amplos. Então, interessante. Será que os objetivos são diferentes? Ora, se você falar que o objetivo é bem-estar do consumidor ou bem-estar, bem-estar a gente consegue viver com ele, não é isso? Bem-estar. Mas o que decorre dessa premissa? Esse é o ponto. Será que decorre da premissa tão tolerar ilicitudes frontais à norma? Segundo o que o Pedro falou, por exemplo, agora há pouco? Não. Então, teria aqui uma dissonância entre as duas leis. Você pensar, não, eu quero proteger a coletividade, o consumidor como um indivíduo, a coletividade individualizada e também coletivizada, afinal, você sabe que o consumidor também tem um elemento difuso aqui. Então, ok. O que mais? Um outro mito. As forças de mercado atualmente resolvem as questões de privacidade. Aqui, também, já sabe que, não quero ensinar o Paulo a resumir mais uma vez, mas só para pontuar e ser um livro, claro, focado em direita da concorrência. Indústrias data-driven não possuem efeitos de rede, claro que sabe que tem efeito de rede, por isso que eu propositalmente conectei desde o início, botando o pano de fundo, para a gente ter algum lugar de referência, para não ficar solto a questão das plataformas. E sabendo que, mesmo que alguns agentes econômicos não se denominem como plataformas, em razão da sua interação com dados, há uma dinâmica que eu mencionei de retroalimentação, de fortalecimento, o que acaba sendo muito similar a uma dinâmica de plataforma. Indústrias online da data-driven possuem baixas barreiras de entrada, e esse também é outro ponto interessante, porque basicamente todo mundo fala, olha, tecnologia é assim, um dia um cara está na ponta, outro dia o cara está na ponta. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem assim, olha, antigamente fotografia era Kodak, Kodak não existe mais. Tá, tudo bem, mas há 20 anos eu usava o Microsoft Office para escrever. Hoje eu uso o Microsoft Office para escrever. E ele ainda é o melhor. Ele pode ser um parquete que é um pouquinho menor, mas ele continua sendo líder. Eu pesquisava há 15 anos no Google, hoje pesquiso no Google. Eu tinha meu e-mail no Gmail há 15 anos, eu tenho meu e-mail no Gmail hoje. Pode ser ter vários e-mails, afinal é de graça mesmo, tem uns 50 e-mails, mas são todos lá no Gmail. E assim por diante, se não você parar para pensar, há 10 anos existiu o iPhone, hoje existe o iPhone. Eu não vou mudar para um outro iPhone. Então, tem uma discussão em que medida. Eu sei que eu estou misturando aqui tecnologia com data-driven por si só, mas eu quero apontar para você que no limite, no limite, é o mesmo raciocínio quanto a esse ponto das barreiras de entrada. A gente tem uma tendência a falar que o que é imaterial, o que é intangível, inclui aqui até marca, o que é intangível, isso aí para a barreira de entrada é pequena. Qualquer um faz. E a gente sabe que na verdade não é isso. Especialmente pelo testemunho que o Pedro deu sobre a experiência do usuário e como isso cativa a gente. Às vezes vocês já viram, deram a lida no último livro da autora, que é fenomenal, ótima autora, mas ela escreveu o livro do fundador do Netflix. Eu tinha lido outro livro dela que fala sobre diferenças culturais. Enfim, isso é o que você vai ver naturalmente. Então, ela escreveu um livro sobre o Paul Hastings, o autor, o fundador do Netflix, e lá no livro tem muita essa observação, como que eles fazem um teste A-B, como que o Netflix no fundo é muito focado nos thumbs, nas imagenzinhas, para você se fascinar, para você ficar ali fascinado. Ninguém nunca gostou de olhar catálogo, ninguém nunca gostou de olhar menu de restaurante. Você chega e fala assim, eu quero aquilo. Você vai lá e fala, eu quero aquilo lá. Você não quer ficar olhando muito. Eu nunca tive essa vontade, mas no Netflix você consegue ficar zapeando um catálogo. Então, por que isso acontece? E aí, brincadeiras à parte, tem muito a ver com porque ele te conhece. O Netflix já te conhece depois de tantos acessos e ele sabe o seu perfil de uso. Então, muito bem. Dados não têm baixíssima ou nenhuma importância competitiva. Afinal, dados são dados. Todo mundo pode pegar. É isso. Faz uma lei em um peixe, captura o dado e acabou. Qualquer um pode fazer. E aí, de novo, uma outra observação interessante. Bom interessante, também queria comentar, não sei se vocês já tiveram experiência profissional, mas eu compartilhando uma experiência profissional recente aqui. No nosso escritório, a gente representou algumas plataformas, algumas plataformas, enfim, alguns agentes econômicos que fizeram cashback, plataformas de cashback. E é interessantíssimo você ver, também startups em geral, é muito comum você ver que, mesmo racional que é, eu não quero ter lucro agora, eu quero girar, queimar meu dinheiro e crescer, crescer, crescer. E o propósito é ter mais usuários. Então, ter um custo de aquisição, eu quero adquirir mais usuários. O PicPay, que vai vir capital daqui a pouco, ele vai lá e capta o usuário. E você fala, porque me dá tudo de graça, porque eu uso o PicPay, como é que pode? Ele paga o cashê para a Isa, como é que pode fazer isso? E aí, brincadeira da parte, ele faz porque o nosso login tem um custo, tem um custo de aquisição, é um custo de aquisição elevado, porque ele está concorrendo com o Inter, o Nubank, todo mundo aí que está concorrendo para a gente. E isso faz com que ele tenha um valuation alto, por exemplo, no mercado acionário. E isso é só um reflexo de quanto há sim um custo elevado de captação, de aquisição de clientes, o ECAC, o custo de aquisição de clientes, e quanto que isso é valorizado na prática. É valorizado na prática. Dados têm baixíssima nenhuma importância competitiva, porque uma vez que os agentes econômicos dominantes não possuem exclusividade no acesso, não podem excluir o acesso dos menores aos dados ou usá-la para obter vantagem competitiva. Então, na prática, existe uma discussão interessante falando peraí, e aí talvez vocês já devem ter visto aqueles hearings, aquelas audiências que tiveram no ano passado, ano passado foi, ano passado, dos principais agentes econômicos das big techs, dos executivos, que foram ao parlamento, ao Congresso norte-americano para dar esclarecimentos. E uma das coisas é, por exemplo, eu não uso dados, eu uso o resultado da minha análise dos dados. Então, toda essa sofisticação ela gera pela repetição e pelo elemento gratuito, muitas vezes, uma natural defesa da sociedade quanto a isso, inclusive pela autoridade concorrencial. A autoridade concorrencial fala, isso aí não tem nada de concorrência, isso é bem estado do consumidor, mais uma vez, falando para Pietra e para os demais. Autoridades de concorrência não deveriam se preocupar com indústrias reprodriven, porque a concorrência sempre aparece de fontes surpreendentes, ou seja, sempre aparece um novo, ah, novo Facebook, surgiu do nada, e aí a brincadeira que se faz, especialmente no livro do Timur, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, é exatamente essa. Espera aí, acontece, mas não está acontecendo, porque quando acontece ninguém compra. Então, e aí, que é o que é a alegoria do Facebook com o Instagram. Então, o Instagram foi comprado, ele podia se tornar o novo Facebook, mas ele se tornou um agente econômico do grupo Facebook, assim como o WhatsApp. autoridades de defesa da concorrência não deveriam se preocupar com o industry driven, pois os consumidores geralmente se beneficiam, que é, como eu falei, um argumento direto pelo que a gente falou aqui, da visão clássica. E veja bem que eu gosto bastante desse argumento, tá? Então, eu estou dando aqui para vocês um insight, mas sem prejuízo, do status quo. Não quer dizer que você não possa rompê-lo, rompê-lo, e ele será rompido futuramente, acredito eu, de verdade. e consumidores se beneficiam de bens e serviços gratuitos e não possuem qualquer expectativa razoável de privacidade. Ou seja, ninguém se preocupa com privacidade, que aí vocês, claro, estando aí engajados na implementação da lei, que está aí engatinhando especialmente no infralegal, tá lá sendo implementada, sabem desse discurso, dessa guerra de narrativas. em que medida alguém se preocupa, não se preocupa, não se preocupa porque não sabe, se soubesse, se preocuparia, tal, a gente falou do homem médio, tal, então, essas são discussões interessantes. De novo, uma perspectiva concorrência com dados aqui que eu queria trazer para você, acho que você não tinha visto isso ainda, então, eu quis trazer, e não é, isso aqui não é da para-chope de caminhão, tá? É uma pesquisa séria, condensada em tópicos, então, eu queria, não queria ficar falando dos jargões aqui com você, queria mostrar uma visão interessante. Muito bem, então, tem vários desafios, claro, como você conhece, e eu quero migrar aqui para falar, então, de como esses desafios, veja bem, se eu desse aula há um ano, ela ia falar aí, acabou, pronto, vamos ouvir perguntas, tal, manda um e-mail, ela ia falar de parar aqui, pronto, interface com LGBT, tal, pronto, acabou, mas claro que estamos já no nível mais evoluído, então, eu quero falar um pouquinho sobre qual é a realidade. Senhoras, ao redor do mundo, o direito da concorrência tem sido desconstruído, ou na visão de quem está desconstruindo, está voltando às origens, uma fala que é tão revolucionária como conservadora, então, é muito comum quem preside um movimento inovador, de volta à posição intelectualmente, costuma querer achar uma base intelectual originária para poder legitimar o que virá, então, isso tem acontecido nesse caso, o Tim Wu, que agora está no governo americano, mas que não estava quando ele escreveu, afinal, o governo mudou, ele escreveu esse livro que foi best-seller, acredite onde? Na Amazon, inclusive foi onde eu comprei esse livro, lá em 2018, chamado The Curse of Bigness, se quiser procurar para dar uma lida, claro, está na Amazon, mas você pode também ver uma palestra do Tim Wu, afinal, como diz um grande amigo meu, de forma claramente errada, mas por que não? Aqui para fim de exercício, para que eu vou ler o livro se eu vou ver o filme? Então, aqui, brincadeiras à parte, leia o livro, que é o que eu fiz, mas você pode ver também a palestra do Tim Wu de uma horinha e meia, tem facilmente disponível no YouTube, veja só, então, The Curse of Bigness, ele fala realmente sobre a maldição da grandeza, ora, tem grandes, grandes aglomeradores de dados, aqui, se eu posso usar uma expressão a técnica, que tem o mercado e chamam o mercado de seu, né, fazem uma metonímia aqui, não é isso? A parte pelo todo, então, vira um sinônimo do mercado, quando eu falo Google, Amazon, Facebook, etc. Muito bem, então, um livro bastante interessante, essa reflexão, e segundo esse livro e essa linha de pensamento, o que deveria acontecer? Deveria haver um movimento pela autoridade norte-americana, que é de onde ele fala, de realmente intervenção direta nas big techs, e aí você pode alargar, falar para que eles concentram dados. Um exemplo, só para você ter em mente, algumas pessoas sérias argumentam que o Google deveria virar uma, pegar toda a sua base de dados, estabelecer, a lei poderia estabelecer isso, um critério de segurança, de tecnologia, segurança, e falar, olha, Google, lembra da Renata que tinha desenvolvido o algoritmo melhor? Ele ia poder plugar na base de dados do Google e rodar o buscador melhor, digamos assim. Só que aí vem o ponto. Se ela faz isso, ela está, claro, sendo uma free rider, está pegando carona e tudo o que o Google fez para poder ter os dados. Mas, em que medida isso é um ativo do Google? E aí volta a discussão toda de privacidade. Então, por isso que movimentos derivados dessa discussão de concorrência têm gerado filhotes como movimentos de criar, vamos criar um sindicato, uma sindicalização de pessoas que vão lá de forma orquestrada e vão tirar todo o histórico de dados pessoal, do seu dado, da plataforma do Google e vamos entregar para a Renata. Mas será que se eu entregar para a Renata, a Renata não vai ser um novo Google? Não vai ser ela agora a ditadora, digamos assim? É isso? Ah, não, então vamos criar um ambiente livre, open source. Mas será que ele vai ter a quantidade de segurança que o Google tem? Então, de novo, são várias frentes aqui que não são fechadas, vão abrindo para outras que eu queria trazer para você. Talvez você conheça a senhora, ela concorreu nas primárias norte-americanas e faz parte do governo, indiretamente, do governo de Joe Biden hoje em dia, Elizabeth Warren, que é jurista e tal, e ela, carreira brilhante e tal, mas ela se aventurou no dia da concorrência como um discurso para alguns populistas, para alguns inovadores, enfim, aí você pode ir no escritório como você quiser, mas que é basicamente com o mote Break Up the Big Tax. E aí, olha que legal, então esse aqui foi o post que ela escreveu, essa era a imagem, o banner do post que ela escreveu na época da candidatura, It's Time to Break Up Amazon, Google e Facebook. Então, lembrando para a Kelly aqui que falou que é uma norte-americana que ela estava falando mal do império norte-americano que também gera grandes discussões domésticas em particular. Eu antes de falar desse caso aqui, eu queria só mostrar uma outra coisa, eu acho que eu vou conseguir cumprir meu tempo se eu não tenho ninguém me criticando ainda. Porque eu estou falando muito rápido, porque eu acredito que é o caso, que bom. Não está todo mundo sem piscar, então... e bom, eu sou assim também, eu fico sem piscar quando eu falo. Minha esposa reclama comigo, ela fala, você tem que piscar? Tal. Deixa eu só mostrar isso aqui e eu acho que eu fiz sem áudio, peraí, deixa eu voltar. Mais uma vez, share com áudio. Agora vai. Senhores, isso aqui é uma entrevista já de algum tempo. Vocês estão vendo aí a Vestag? Vestag? Muito bem. Então, ela deu uma entrevista na televisão norte-americana, numa emissora de negócios. E, basicamente, a âncora vai inquirir a Vestag, que é a responsável pela concorrência da União Europeia nesse momento. Então, como se fosse, ela é a presidente do CAD da União Europeia para falar aqui. E ela está sendo entrevistada pela televisão norte-americana. Tá bom? E-books in almost all segments. A lot of a big block. E, just for American viewers, we think of antitrust law and we define it as it has to harm consumers and really get at consumer welfare. Consumers here love Amazon and in Europe as well. Low prices, easy access, convenient shopping. How is it so different in Europe that you would be going after this sort of thing versus something in the U.S. where it would be a hard case to make? Eu adoro esse vídeo porque a cara da âncora à esquerda ela é muito boa. Não é isso? É uma cara de tipo sua estúpida. Não é isso? Ou outra palavra que eu poderia usar aqui para complementar. Então, é muito curioso, né? Você vê realmente e é isso que eu queria mostrar de novo, o choque de visões que é a pessoa falando assim, olha, eu estudei, eu sei que aqui nos Estados Unidos a gente não vai polir ninguém. por isso. É tudo certo. A Amazônia é ótima. Eu mais quero receber no mesmo dia uma coisa que eu peço. Na minha casa eu não peço mais barato que eu compro no mercado. É melhor eu não vou no mercado, trabalho mais, sou uma pessoa feliz, cuido dos meus filhos, etc. Isso é bom, o meu estado consumidor. Não é isso? Lembrando que o dia da concorrência não está preocupado com o concorrente, está preocupado com a concorrência. Tigo Procard, o dia da concorrência. Então, a Pietra está violando o dia do Doral aqui, o livro do Timor foi esse. Eu não vou nem abrir aqui porque eu respeito. Abaixo, vou ignorar aqui momentaneamente. Tirar isso da gravação depois, Renato, que vai tirar. Essa parte. Mas, voltando aqui para a gente... Escrevi o mesmo para o Pedro. Medo deixe PDF da Pietra. Mas, brincadeiras à parte, vou só baixar aqui antes de contar com vocês de fim de ano que eu não baixei. O que eu estou dizendo aqui nesse vídeo, que é fenomenal na minha percepção, é que a Vestag vai falar, olha, e eu não vou poupar isso aqui em razão do tempo, mas a resposta, escolhem depois. Eu vou até mandar aqui o link, já que estamos mandando links agora, quer dizer, até arquivos, mas eu vou mandar link que é mais polido, o link dessa entrevista, que é de 2018, porque, no fundo, o meu propósito é que vocês só tenham uma ambientação. Esse mesmo vídeo vai mostrar para vocês, depois, se vocês tiverem curiosidade, o histórico de multas na União Europeia. Então, o Google foi punido, só para vocês terem ideia, em 2018, foi punido de novo, de novo depois, foi punido em 2018 por 4,3 bilhões de euros, por prática anticompetitiva, que foi o caso lá, que eu comentei, do Android, foi punido por 2,4 bi, por causa do Google Shopping, e é isso aí, paga e vamos viver a vida, vamos deixar de ser feliz. E olha que interessante, antes do GDPR, o Google foi penalizado algumas vezes, ainda com base na diretiva, por violações de proteção de dados pessoais, em valores irrisórios, porque a diretiva não tinha previsão de valores tão altos, as autoridades nacionais eram tímidas na fixação de multas, até por algumas restrições das leis locais, então assim, tem uma multa, acho que do Autoridade Nacional Espanhola, de 400 mil euros, que o Google pagou com o preço do chiclete, do manobrista, assim, está aqui, e aí de repente, na esfera concorrencial, tinha ali uma boca maior, dentes mais afiados para incomodar. Muito bom. E aí, assim, lembrando que no fundo, existe uma discussão que, poxa, em que medida isso realmente tem o efeito de deterrence, de coibição, e a gente nunca sabe, no fundo, grandes colossos desses, muitas vezes, conseguem pagar mesmo multas astronômicas e viver a vida de forma similar, mas tudo bem, enfim. Falando aqui, então, como eu falei, da transição, vocês já sabendo, mais uma vez, então, que é uma bola dividida, foi a minha imagem aqui que eu queria mostrar para vocês, falar rapidinho do caso do Facebook da Alemanha, vocês provavelmente conhecem, então, não estou, não quero, conhece, a cabeça balançando positivamente, sim, sim, sim. Então, basicamente, só para lembrar que tem um ano, um ano de discussão concorrencial aqui, de em que medida o agente econômico com o poder, com posição dominante, estava abusando dessa posição dominante, ao fazer com que, na prática, um indivíduo não tivesse liberdade para fazer um opt-out aqui do seu compartilhamento de dados em todo o grupo econômico Facebook, então, é interessante ver, porque, claro, a proibição aqui, a decisão da autoridade concorrencial alemã, da autoridade alemã, foi de impedir esse condicionamento, mas ele traz a gente uma discussão importante, que é em que medida a gente pode poder fazer isso no Brasil, até que no Brasil a gente conseguiria ter esses meios para fazê-lo, e aí, claro, a gente tem o caso do WhatsApp, que ficou famoso, todo mundo acompanhou, mas que tem muito mais festejo do que realmente dinheiro concorrencial, tem muito mais, assim, conhecer, como a gente fala, eu gosto muito de basquete, eu gosto muito de esporte, em geral, mas no basquete a gente fala que, no boxe também, o esporte, que não tem relação direta, mas você vai entender o que eu estou falando, é de você conhecer o espaço do seu inimigo, então você sabe qual é a abrangência da área do seu amigo, do seu inimigo, nesse caso, você sabe o que ele vai fazer, qual o humor dele, e o acaso WhatsApp no Brasil teve um pouco disso, entender em que medida as autoridades brasileiras estavam disponíveis ou dispostas, a gente está dizendo, para, de fato, criar algum tipo de restrição na atuação da gente. E a gente viu que foi uma atuação tímida, ainda no caso brasileiro, mas tem vários elementos que a gente pode argumentar, a própria questão dos tentáculos, ou melhor, dos dentes ainda da autoridade de dados ainda estarem crescendo, estarem com dentes de leite caindo e tal, mas o ponto central aqui para mim de pensar, e depois que a gente tiver interesse, também tem um ótimo paper e apresentação do Tibor Stripo sobre esse tema, falando no caso da lesão alemã, que é em que medida a gente consegue argumentar, criar um caso, assim como foram criados os casos há um tempo atrás, alguns com sucesso e outros sem sucesso, com sucesso, eu falo do sem sucesso, que é o caso de um facto, não me conhece, caso com sucesso, tivemos alguns outros, a gente tinha litigation, por exemplo, com propriedade industrial, da mesma forma, um paralelo aqui, como a gente poderia criar um caso que não é tipicamente da concorrência, mas que envolve dados, abuso e direito à concorrência. Então, esse tipo de narrativa, como o do WhatsApp, com uma política mais fechada, mais impositiva, e que na prática força o usuário a aceitá-la, porque ele não consegue viver sem, o que é um sinal, claro, de poder econômico, deve ser temperado com direito à concorrência. E aí, mais uma vez, vai depender muito das suas premissas aqui de análise. Uma visão mais cagueana falaria, mas, meu cara, você está usando porque você está feliz, então, vai viver a vida, você não está nem pagando nada, e é isso aí. Se você vê uma visão mais aberta, aos novos momentos, vai falar, não, espera aí, o pagamento não é só financeiro, o bem-estar do consumidor não é só não pagar nada e com produtos de qualidade, também tem o alimento de longo prazo, então, são discussões que vão estar presentes. Renata, quer falar, Renata? Não, pode seguir. Você está em posição de interesse? Eu ia fazer o comentário, mas não tem problema. Pode falar, pode falar, por favor. Ah, agora eu fiquei curioso, o que será? Poxa vida, vou ter que lidar com essa agora, até quando eu te encontrar de novo. Faz isso com a Renata, porque ela faz isso comigo o tempo todo. Não. A gente combinou antes, está vendo? Que ali eu combinamos, que a gente fala isso com você. Vou parar a minha aula só e vou continuar com você falar, Renata. Não vou fazer isso não, porque o tempo é muito importante e eu adoro dar aula. Então, eu vou continuar aí. Senhores, olha que legal. Talvez vocês tenham acompanhado que houve uma movimentação política a tentativa do Cade absorver a NPD. Até porque, por um jeito administrativo, a NPD é uma... É tosca, com todo respeito aqui a quem gosta do tema. Pelo óptico, o direito administrativo foi algo... É algo ainda que está tosco, mas que tenha tido alguns ajustes daqui a colar. Ainda tem uma estrutura jurídica bastante frágil e tal, uma vinculação direta e sem uma estrutura de uma verdadeira agência nos moldes das legislações pós-94 e depois da lei geral de agências reguladoras. E o Cade, por mais que não seja uma agência reguladora, tem todos esses atributos. O Cade, assim como a CVM, que vou criar um paralelo aqui, tem esses atributos. Tem uma primeira instância, digamos assim, um órgão de instrução, que é a superintendência geral do Cade. Tem um órgão técnico, no Departamento de Estudos Econômicos. Tem um colegiado que decide com o devido processo legal, com transparência. Você tem os julgados do Cade de mais de 25 anos disponíveis todos em áudio, todos em PDF, tudo disponível na internet. Já há muito tempo e cada vez fica melhor. Você consegue ver tudo hoje no YouTube, ao vivo, como a gente está fazendo aqui no Zoom. São as sessões de julgamento a cada quarta-feira, sim, quarta-feira, não. Você tem um ambiente bastante estruturado com seis conselheiros, um presidente, todos eleitos, todos indicados pelo presidente da República que passam pela sabatina, fazem todo aquele rito necessário. Então, poxa, houve um lobby interno e que foi vazado, e vazado propositalmente ou não, não importa, nesse momento, de tentar, em alguma medida, e ainda existe nessa narrativa possível, quem sabe, de, afinal, basta um novo decreto do presidente da República para isso acontecer, por exemplo, em relação a acabar com a NPD de novo, junto com uma mudança legislativa apontando para o Cade, e aí vem, então, essa reflexão. Poxa, primeira coisa, será que daria para, do ponto de vista de desenho institucional, colocar tudo no mesmo guarda-chuva? e para a nossa conversa na aula de hoje, de novo, você poderia entender que há pontos de contato, perceba que o Cade não é um órgão setorial, ele não é como uma agência reguladora tradicional, a ANP, a NTT, a ANTAC, e tantas outras, que são de um segmento, o Cade, ele ataca todas as frentes, então, ele vai, e ele também tem experiência com condutas de agentes que exploram, que se fazem, com a expressão aqui, quase vulgar, mas enfim, que constroem sua reputação de mercado a partir de dados. Um exemplo concreto, o iFood, o iFood recebeu uma medida cautelar agora recentemente para ele parar de fazer, pelo Cade, pela superintendência, parar de fazer novos contratos de exclusividade com restaurantes, por quê? Porque o iFood é o líder, ele chegava lá para o TT Burger e falava, TT Burger, vamos deixar a vontade de exclusividade, eu faço marketing para você especial, te dou uma embalagem, etc, te dou um desconto, em vez de 20%, vou te cobrar 15 e tal, beleza, então o TT Burger falava, tudo bem, vou parar de usar o Rappi, parar de usar o Over Eats, e vou usar só o iFood. Isso sendo feito por recorrência, sendo feito um após o outro, a tendência é que não exista concorrente. Você vai querer usar qual? O que tem os restaurantes bons ou o que tem os restaurantes toscos, um tem uma balada mix e o outro tem um açaí da esquina, não é isso? Então você não vai, nessa lógica, tendência que você acabe ficando no líder, que você já gosta, lembra o que o Pedro falou, é o que você paga num toque que está sincronizado com o seu Apple Pay, tem seu histórico, tem etc, seu nível de avaliação, você já ganha cupom quando você faz aniversário, blá, blá, blá. Então, o CAD já tem algum grau de experiência e tem buscado se estruturar mais nesse sentido. Recentemente, vocês já viram, recomendo que vejam, o acordo de cooperação que o CAD fez com a NPD, dia 2 de junho, então agora, falando que querem ser um think tank, o CAD tem muito esse papel de querer ser um think tank, o CAD tem o Departamento de Estudos Econômicos na sua lei, já desde 2012, tem, então, o Departamento de Estudos Econômicos na lei, já existia um pouquinho antes, mas na lei, com economistas ali que são focados em fazer estudos em geral e também em casos concretos. Então, por que não especializá-los para ter também essa noção? Veja aqui, por exemplo, com o blockchain, já tem hoje uma iniciativa dentro do CAD de querer entender como é que funciona o blockchain, como é que funciona a programação, quais são as linguagens possíveis, etc. Então, enfim, uma tentativa ainda, grasping, está vendendo ali aos poucos, mas está tentando, então, de alto nível. Então, tem aí uma comunicação, sabe que dá para comunicar um órgão com o outro? quando reportou vulgarmente um vazamento de dados, para que vocês ficarem sentiados comigo, então, quando reportou um incidente, o CAD está sabendo prontamente, será que tem alguma conexão? Então, isso é interessante para ter em mente que o CAD se movimentou nesse sentido, então, aqui, estou chegando no fim da aula já apontando aqui as novas frentes, para você ficar animado e conectar o que eu falei até agora. O CAD divulgou oficialmente hoje, ontem, esse documento de trabalho, não sei se alguém viu, se alguém não viu, a maioria não viu, eu vou mandar aqui também no seu chat, opa, estou compartilhando a tela, peraí, então, você está vendo, mas eu vou voltar e compartilhar a tela de alguma outra forma, peraí, chat, depois você pode olhar, é um estudo denso, estudo denso, não é um estudo de 173 páginas, um pouquinho mais, tem umas tabelinhas depois, são umas 200 páginas aqui, e nesse estudo que o CAD fez, foi fazer um paint spark, que é bastante interessante para quem tem interesse, olhar, a Navecais tem feito isso há bastante tempo já, tem feito parcerias com o Pnud, das Nações Unidas, faz um funding, abre uma bolsa, como se fosse uma bolsa de pesquisa, contrata alguém para fazer uma pesquisa de alto nível e isso é divulgado, então, esse é o caso aqui, o benchmark internacional é substituir as defesas da concorrência e a proteção de dados, veja que legal, então, você pode gerar, por exemplo, um trabalho para você, um TCC, uma monografia, um artigo, um artigo no J, um artigo na revista, na associação, e assim por diante, então, vocês terem em mente aqui, interessantíssimo, e quais são, algumas das conclusões desse caso, desse reporte, para vocês terem ideia, é, por exemplo, falar, olha, será que a autoridade concorrencial brasileira está ciente de como lidar com dados? E a resposta é claro que é não, mas assim, como fazer? Então, vamos fazer um benchmark, vamos olhar o que os outros estão fazendo, ah, os outros mudaram a lei lá de notificação de operação, ou uma operação, então, que seja, que tenha, que gere uma sensibilidade de dados, deve ser reportada pela autoridade, pode ser uma mudança. Ah, peraí, se, às vezes, um concorrente compra o outro, e quando ele compra o outro, um dos grandes ativos são os dados sensíveis, né, uma discussão que a gente tem. E aí, sabe que isso é um ponto concorrencialmente relevante sobre a ótima tecnologia da concorrência? Então, são elementos aqui para serem considerados. E, assim, só para vocês terem ideia, e aí, até fazer um paralelo com o Pedro falou, antes dessa nova realidade que a gente tem hoje, algumas autoridades ao redor do mundo já se preocupavam com isso em alguma extensão, por exemplo, quando a Ticketmaster, vocês lembram da Ticketmaster, aquela que faz, vocês lembram que existiam antigamente shows? Eu não sei se vocês conhecem o que era isso, mas antigamente tinham shows presenciais, as pessoas iam em alguns lugares, arenas e estádios, e ficavam todo mundo se abraçando, desconhecidos e tal, suando um do lado do outro, e ninguém usava máscara nessa época. E aí, quando a gente, quando isso acontecia, né, comprou várias concorrentes, quando ela comprou isso, o que ela comprou também? Vários cadastros de usuários, junto. E aí, naquela época, lá atrás, já há 10 anos, há 8 anos, a autoridade de concorrencia norte-americana falou, peraí, tem que ter um Chinese Wall, mas olha que legal, a preocupação não era dados, a preocupação, claro, era tecnologia, o cliente, que no caso, eram os pontos de venda, mas se eu for trazer para a realidade de hoje, por que não? São os cadastros, não é isso? É o repositório de dados aqui que estão sendo coletados indiretamente, em razão da aquisição. Pensa, por exemplo, na operação que foi recentemente aprovada pelo CAD, que o Zap comprou o... Não, o Zap foi comprado pelo... Pela OLX, o Zap comprou pelo OLX, todo mundo conhece, no Céu do Rio, conhece que o Zap faz classificado, basicamente imobiliários, mas outros também. Poxa, quantos dados foram capturados, quantas informações foram capturadas que tem um impacto concorrencial relevante? Ou podem ter? Então, são discussões que, nesse caso, não foram analisadas, mas talvez, com a luz dessa nova realidade, podem vir a gerar novas medidas da qualidade concorrencial. a minha expectativa é que existam medidas futuras da NPD com o CAD, tanto medidas de advocacy, de promoção, de informação, como também decisões. Eu consigo visualizar a NPD se quando funcionar de verdade, 100%, all in, como a gente espera que vai acontecer em breve, dando parecer, no caso, no CAD, dando opinião, dando... se manifestando. Da mesma forma, o CAD também, na NPD, se manifestando, como um amigo escuro, como um colaborador, como... Enfim, isso pode, a gente espera, que sugere bons frutos e, eventualmente, uma mudança de paradigma no direito concorrencial brasileiro, em linha, como tem sido discutido ao redor do mundo. Só para aproveitar para comentar com vocês, o Timur, como eu falei, está no governo. A Lina Khan, acabei não falando dela, mas que escreveu o paper mais importante de concorrencial nos últimos 10 anos, 15 anos, que chama The Antitrust Paradox, de Amazon's Antitrust Paradox, entrou agora no FTC, está no processo de sabatina, enfim, para entrar no FTC norte-americano. Então, vejam que as coisas têm acontecido e, em alguma medida, os reflexos podem ser sentidos em breve no Brasil. Legal? Foi intenso? Foi intenso, foi, eu sei. Espero que você tenha gostado dessa intensidade. Foi ótimo, foi ótimo. Muito bom, Gustavo. Então, deixei meu contato aqui. Eu vou, eu vou, eu não consegui compartilhar no meu sistema, porque a Renata não fez um perfil para mim lá. Fiquei extremamente chateada, entendeu? Eu não, eu acho que meus dados, não fizeram os meus dados. Isso é pior do que ter problemas de dados, eu não querer o meu dado. Nossa! Então, não fizeram. Só uma piada, uma piada. E aí, o que eu vou fazer, eu vou fazer aqui para... Porque nem sou eu! Eu vou compartilhar, é óbvio que não, eu estou brincando. eu vou compartilhar aqui no chat o material, o primeiro material que vai ser uploadado licitamente aqui no nosso reunião de hoje, que vai ser a minha, a minha apresentação, que é que vocês possam aí tê-la facilmente e usar convenientemente. o curso de proteção de propriedade intelectual. Não, isso aí eu estou ultrajado. Nossa, eu botei assim para o Pedro, falei, Pedro, medo desse Pedro é... Não, Pedro. Eu estou ultrajado, Pedro. Eu queria te fazer uma pergunta. Rasgando as minhas vestes aqui, pode falar. com relação a essa incorporação entre aspas das atividades da NPD pelo Cade. Primeiro, qual é a sua opinião? E se você considera que, com isso, o varejão da produção de dados ficaria desassistido? Eu não entendi o paralelo. Por que você acha que o varejão... Porque eu acho que o Cade tem um foco muito claro de corte para análise, enfim, e até penalidade, investigação e tudo mais. E quando a gente pensa em capacidade de dados, ter uma posição menos qualificativa e mais quantitativa e pensando no indivíduo, na formação do indivíduo que está sendo violada, eu acho que é necessário. E eu sempre me questiono se a gente não estaria mudando o jogo ao incorporar isso no Cade, mudando os limites de importância, inclusive. Então, basicamente, até orientei uma agrobação esses dias em que a reflexão é a seguinte, olha, em que medida o Brasil aceita a teoria de que o agente concorrencial pode ser regulador também. E a gente não aceita na prática isso como regra. Então, autoridade concorrencial no Brasil é autoridade concorrencial. Ela não faz como na Austrália, como em outros países, como em alguns poucos países, que também faz regulação setorial. Então, tem um regulador setorial, que no caso aqui seria, não é setorial, mas técnico, que seria a NPD, assim como tem a CVM, por exemplo, que não é setorial, mas é de um interesse, de uma área de interesse. E o Cade estaria em comunicação, mas cuidando de um outro propósito. Lembra aquele primeiro mito que a gente falou em que medida dados, a lei de proteção de dados e a lei de defesa da concorrência, elas primam pelo mesmo objetivo ou não primam. Se você entender que elas primam pelo mesmo objetivo, então faria sentido, se você entende que o bem tutelado, o bem jurídico tutelado, como temos aqui jurídico, seria o mesmo ou muito próximo, seria mais conveniente. Mas aí não existe um consenso, claro, se você falar de fonte teórico sobre isso. Juntando isso com o fato do Brasil não ter esse histórico de o CAD também ter outras atribuições, seria algo inovador. Não é default, não é padrão você falar claro que é o CAD. Mas se fosse o CAD, o que eu acho que ia acontecer? Ia botar um time de pessoas na superintendência geral do CAD focadas nessa área, assim como na prática, a superintendência geral do CAD tem um time que cuida de M&A e um time que cuida de cartel e um time que cuida de atos unilaterais e no fundo, por mais que esteja o mesmo direito, eles têm prioridades, focos bem diferentes. Então, eu consigo ver isso. E falando especificamente sobre a questão elitista, que eu sei que você não falou essa palavra, mas só para a gente criar um paralelo aqui, de ter uma nota de corte, porque, como eu falei, o abuso é só a partir de quem tem posição dominante. Então, é quem não tem posição dominante, mas tem um incidente. Porque o indivíduo foi lesado, pessoas foram lesadas ou podem ter sido lesadas. Como é que faz? E eu queria comentar que o CAD, em caso de cartel, por exemplo, ele não olha para isso. Então, tem casos de cartel do pãozinho, cartel do posto de gasolina com mais outro, casos de comezinhos, casos pequenininhos, de cartel, casos do cartel dos taxistas do Distrito Federal, da padaria do Sobradinho, entendeu? Tem casos, sim. É óbvio que não são os mais, os que geram o maior engajamento. Mas, sinceramente, eu acho que no futuro a NPD funcionando, vai ser algo parecido, não em relação a ignorar. Mas, tendo um rito flexível, digamos assim, a ênfase vai ser dada aos casos mais, que geram o maior nível de... exposição. De êxtase das pessoas. Vai salivar a boca, aí vai. Usou o caso lá do João das Corres, que deixou vazar o Excel dele lá para alguém, com um monte de e-mail, da campanha dele de curso digital. Esse aí vai... vai ter uma mudança de tolerância, eu acho. É. Na verdade, eu acho que o que vai nortear essa tolerância vão ser os consumidores. Quanto mais demanda individual tiver, consumirista, com relação a essa questão de privacidade, maior vai ser o... É. Eu não sei também. Vai afrouxar o cinto. Já agora, acabou minha aula, já, e eu não sou culpado pelo atraso. E eu estou aqui à disposição, adoro isso aí. A gente vive para isso. Vive para isso é um pouco forte, mas a gente consta que tem uma parte importante. O que eu vejo? Quando você vai alcançar, na deflamentação de mestrada, lá atrás, foi sobre responsabilidade civil concorrencial. E aí você fala assim, poxa, você olha em literatura norte-americana, o pessoal fala, olha, o maior deterrence effect, maior efeito para evitar que aconteça, de novo, não é a punição criminal, não é a punição do CAD, no caso, da administrativa. O que mais faz com que os agentes econômicos cuidem do direito da concorrência, da defesa da concorrência e não violem, é a reparação civil. Isso lá. Tem vários textos sobre isso. Por quê? Porque lá é isso aí. o cara que tem reparação indivíduo, tem ação individual, tem ação coletiva, tem tudo. E tudo isso está na nossa lei. Você pode, você pode olhar na legislação e tem essa previsão, está no jeito da concorrência, como no caso de dados. Só que, entre isso na teoria e na prática, eu acho que tem grande diferença. E eu não acho que a autoridade vai se guiar só por isso, sabe? eu acho que aquela coisa, a lei vai pegar mais, usando aqui o jargão, para os indivíduos no momento que eles fizerem alá Jack com a televisão quebrada, com o serviço mal prestado que ele vai lá no Jack e entra com a ação. Mas, já que tem uma dificuldade grande de prova que o Reich vai ter, especialmente se não tiver tido comunicação lá do incidente, se não tiver isso de forma documentada. Jack não vai conseguir atender, porque não vai ter prova pericial. É, e no fundo, assim, como você provavelmente faz hoje em dia profissionalmente, você vai falar para o seu cliente, olha, tem um risco, esse é o risco, tal, a gente tem que notificar, e aí você vai lidar com esse risco. Aí o cliente gringo lá que vazou vai falar, olha, tá, vou viver com esse risco, ou não, vou ser compliant e vou reportar. E aí você coloca lá no seu memo, lá, o alerta, olha, você reportando pode ter um efeito positivo que é, você vai poder mostrar que você é de boa fé e tal, e tentar reduzir a sanção possível, né, por outro lado, se você não comunicar, tem a chance de nunca saber e prescrever, ou sumiu, nunca apareceu, pronto. Então, esse tipo de trade-off, eu concordo com você que vai existir, mas eu creio que a NPD pode ser efetiva mesmo sem isso, sabe, porque é o caso do Cade, ele pune, mesmo não tendo tal deterrence effect civil no Brasil, não tem, é esduruxo, tenente a zero. Então, tá bom. Gente, Pietra, Pietra, pode falar, Kelly, enfim, alguém tem mais alguma pergunta, quer fazer algum comentário, fala aí, Pietra, Pietra já se animou, quer fazer alguma pergunta, ela já se mexeu. Me escolha, me escolha. Eu não vou falar mais nada. Enfim, então, Kelly? Não, eu só vou apoiar a Pietra, tá? Eu tenho uma lógica na parte didática de que, assim, tem alguns direitos autorais, que o artigo 46 pode ter uma interpretação mais ampla, tá tudo bem, tá? Tudo bem, não está, mas vamos deixar essa discussão para um outro momento. Brincadeira. Eu só posso agradecer, então, Gustavo, é uma das áreas que eu, digamos assim, tangiciono, né, na minha área de pesquisa, eu fiquei bem contente em ver o que dá para fazer com a LGPD, o que dá para estudar dentro disso, então, eu só queria agradecer. A Kelly, geralmente, fala assim, não, que eu não consigo, não consegue criar uma conexão, que bom, Kelly, fico feliz, feliz. A Kelly é da, da Universidade do Rio Grande do Sul, né, Kelly? Fala um pouquinho de você, por favor. O que é UGS? Eu acho que é UGS. É UGS. Muito bom. Então, muito obrigada, Gustavo, foi ótimo, eu acho que você despertou aqui vários pontos de conexão que não existiam, que a gente ainda não tinha feito aqui, né, gente? e, enfim, foi muito bom. Sinta-se, assim, com nossas palmas, parabéns, enfim, muito obrigada, porque esse virtual fica meio gelado, mas, enfim, é isso, seja sempre bem-vindo à BPI e, gente, até quinta-feira, tá bom? Então, fiquem com Deus, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 Tchau,